O pecado, a fogueira de Deus entre nós está O relâmpago de unção e poder É o sinal que a chuva vai descer Se você quer ver a glória de Deus Explosão de poder você vai sentir A previsão de Deus diz que vai chover aqui neste lugar A unção e a glória vão descer sobre o altar Neste tempo há unção e poder Você vai ver a glória de Deus se mudar E a igreja toda começar a nadar Na unção e no Espírito de Deus Vai cair poder e a glória vem te renovar Toda a enfermidade vai ser destruída e mandada embora Não pare de dar glória O segredo é da glória Explosão de poder você vai sentir comércia da glória Glória, aqui tem glória, tem muita glória É glória, glória, eu vejo glória Glória sobre o altar Glória, aqui tem glória Glória, aqui tem glória, tem muita glória É glória, glória, eu vejo glória Glória sobre o altar Sinto que o Senhor está de pé ouvindo o teu amor E quando Ele levanta estremece a terra É o todo poderoso que traz a lua e dá um sangue Ele passeia pelo céu Está andando a glória entre nós aqui Vai incendiar o inimigo Explosão de poder você vai incendiar E a previsão de Deus Vai chover aqui neste lugar A unção e a glória vão descer sobre o altar Neste temporal de unção e poder Você vai ver a glória de Deus em lugar E a igreja toda começar a matar Na unção e no Espírito de Deus Vai cair poder e a glória Crentes renovados, glória Toda a enfermidade vai ser destruída e mandada embora Não pare de dar glória O segredo é da glória Explosão de poder Você vai sentir como é se andar glória Glória, aqui tem glória Tem muita glória É glória, é glória Eu vejo glória Glória sobre o altar Glória, aqui tem glória Tem muita glória É glória, é glória Eu vejo glória Glória sobre o altar Glória, aqui tem glória Tem muita glória É glória, é glória Eu vejo glória Glória sobre o altar Glória, aqui tem glória Tem muita glória É glória, é glória Eu vejo glória Glória sobre o altar Ah, 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 ah A oração respondida Resolve todos os problemas Desta vida Quantas vezes tem chorado Se sentindo abandonado Sem nenhum amigo Eu também já chorei Muito sofri Durante longo tempo Mas saiba, meu amigo Tu não estás sozinho Jesus Cristo está contigo É só Jesus quem pode As nossas orações responder É só Jesus quem pode Os nossos problemas resolver É só Jesus quem faz O que eu não posso fazer Livra minha vida do perigo Sempre está comigo Faz em mim, Senhor, o teu querer Livra minha vida do perigo Sempre está comigo Faz em mim, Senhor, o teu querer A oração respondida Resolve todos os problemas Nesta vida Quantas vezes tem chorado Se sentindo abandonado Sem nenhum amigo Eu também já chorei Muito sofri Durante longo tempo Mas saiba, meu amigo Tu não estás sozinho Jesus Cristo está contigo É só Jesus quem pode As nossas orações responder É só Jesus quem pode Os nossos problemas resolver É só Jesus quem faz É só Jesus quem faz O que eu não posso fazer Livra minha vida do perigo Sempre está comigo Faz em mim, Senhor, o teu querer Livra a tua vida do perigo Sempre está contigo Faz em mim, Senhor, o teu querer É tão bom Estar com você Ter a sua sintonia Ter a sua sintonia Toda hora Todo dia Em cada amanhecer Vem 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 Sempre comigo Nas ondas do rádio Descobri como é bom Sempre um amigo Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração Vem Sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração Muito bem amados Queridos de Deus A paz do Senhor Jesus Deus abençoe A sua vida Deus abençoe A sua família A sua casa A sua saúde A saúde da sua família Pastora Jocanete A paz do Senhor A paz do Senhor Pastor A paz do Senhor Povo de Deus Família Pão da Vida Que Deus abençoe grandemente A cada um que já está conosco Os que vão chegar E os que vão assistir posteriormente Abra seu coração Para receber a porção Desta noite Em nome de Jesus Amém amados Queridos de Deus Nós vamos falar hoje No décimo sétimo dia da campanha Vai terminar sexta-feira Se correr tudo bem Sexta-feira termina essa campanha Na segunda-feira Nós vamos entrar com a outra campanha E nós vamos falar sobre perseverança hoje Irmãos, a perseverança é algo que todos nós precisamos ter Precisamos aprender a sermos perseverantes Perseverança é não desistir A Bíblia não promete uma vida de sucesso instantâneos Claro Muitas vezes o caminho para alcançar a vitória é longo e difícil Mas Jesus nos ajuda a continuar fielmente Nessa caminhada E nós temos esta promessa De que Perseverando vamos receber a recompensa Deus tem preparado Algo tremendo maravilhoso para os perseverantes Veja por exemplo o personagem Josué Josué nasceu como escravo no Egito Junto com o resto dos israelitas Ele somente viu a libertação do seu povo debaixo da liderança de Moisés Quando tinha 40 anos Depois disso Josué ainda teve que esperar outros 40 anos Até entrar na terra prometida Por causa do pecado dos outros israelitas Isso aconteceu Mas durante todo o tempo que esteve no Egito E depois no deserto Josué não desistiu de seguir a Deus Diante dos desafios que enfrentaram muitos outros israelitas Perderam a esperança e se voltaram para a idolatria Eles tinham visto Tem que desligar amor Desligar aqui Pronto é aqui Eles tinham visto Pessoas que abandonaram Deus E seguiram pelo caminho da idolatria E foram com eles Josué no entanto perseverou E isso foi agradável aos olhos de Deus Que honrou ele tremendamente Com a sua família Nós precisamos entender que Perseverar É esperar Perseverar Perseverar É confiar É saber que as coisas não acontecem do dia para a noite Que o nosso Deus ele tem um tempo de preparação Eu não vou abrir minha boca e pedir algo a Deus E Deus simplesmente vai me entregar Senão primeiro ele vai me preparar Para que eu saiba lidar com o que ele está me dando Muitas vezes nós estamos Pastor Antônio César está dizendo Estou aqui Pastor, amém Pastor, seja muito bem-vindo Em nome de Jesus Eu quero dizer, irmãos, que eu sempre afirmei isso E ninguém nunca conseguiu tirar isso da minha mente E eu não deixo de pensar assim Como é, pastor? Por exemplo, eu não preciso esperar Deus preparar a minha bênção A minha vitória, aquilo que Ele quer me dar Não, isso eu não preciso Por quê? Porque Deus não precisa de tempo para preparar uma vitória para mim Ele não necessita disso, não há necessidade disso Deus, por ter nos dado o livre-arbítrio Ele quer a nossa permissão A nossa concordância para Ele mudar as nossas vidas Verdade Para Ele mudar a minha maneira de pensar, a minha maneira de ser Porque, vamos ser sinceros Em determinadas épocas de nossas vidas Nós temos sido, às vezes, egoístas Temos ou não temos? Temos sido egoístas, sim Às vezes, a gente quer receber uma bênção E quer ficar com essa bênção só para nós mesmos Pronto, isso Deus não aceita Você quer ver uma resposta de Deus? Foi quando Ele disse para Abraão Em teu nome serão abençoadas todas as famílias da terra A bênção não era para Abraão? Deus não disse Vem para uma terra que eu te mostrarei? Farei de você, pai de nações E tu serás uma bênção Sim, Ele seria a bênção Mas a bênção dEle seria derramada sobre a vida das outras pessoas Foi até sobre a vida de Ló Seu sobrinho, filho do seu irmão falecido Que ficou rico, poderoso E depois saiu de perto de Abraão Ficou pobre, miserável Saiu de Sodom e Gomorra só com a roupa do corpo E as filhas, até a sua mulher foi na estrada Então, Deus Ele não precisa Não, Deus o Senhor quer Jesus o Senhor quer quantos meses para preparar a minha bênção Não, Ele não precisa disso não O Deus que trouxe a existência a todas as coisas Pelo poder da sua voz No comando da sua voz Ele não vai precisar Meu filho, eu quero que você me dê Olha, minha filha, você está pedindo aí para o seu marido voltar para casa Eu quero que você me dê 90 dias Deus precisa disso, irmãos O Deus que chega diante da sepultura de Lázaro Após quatro dias de sepultura de Lázaro Vem para fora O Deus que como está escrito em Gênesis Diz-se, crie-se o céu Crie-se os mares, os rios Os peixes, os répteis Tudo com o poder da sua voz Esse Deus vai precisar De tempo para me dar o meu milagre A minha vitória Para curar a minha enfermidade Para abrir uma porta de emprego Para me dar uma bênção De crescimento espiritual, financeiro Não, ele não precisa disso Mas uma coisa ele precisa De que? Que eu e você Tenhamos a humildade De permitir a ele agir nas nossas vidas Concorda, amor? Concordo, sim Verdade Então, nós vamos falar hoje sobre perseverança Porque a perseverança é algo tremendo Que nós precisamos ter A perseverança é a chave Para uma firme vida com Jesus Ter perseverança Significa persistir em seguir Jesus Mesmo enfrentando muitas dificuldades Perseverar é não desistir Seguir Jesus nem sempre é fácil Não é fácil Porque às vezes os levantes Partem de dentro da nossa casa mesmo Perseverar também é persistir em fazer o bem Muitas tentações existem pelo caminho E quando eu persevero Eu estou dizendo Resistirei as tentações Por amor do Deus Da minha salvação Apocalipse capítulo 14 Versículo 12, amor Aqui está a perseverança dos santos Que obedece aos mandamentos de Deus E permanece fiéis a Jesus Aleluia Pronto Isso aí é mais pura verdade A perseverança dos santos Em obedecer os mandamentos de Deus Por que eu devo obedecer os mandamentos de Deus? Porque eu sei que eles são Mandamentos que vão instruir a minha vida para o bem Para me conduzir na presença do Senhor E que eu serei recompensado por obedecer A palavra de Deus Olha o que diz aqui Tiago no capítulo 1 No versículo 3 Pois vocês sabem que a prova da sua fé Produz perseverança A fé Você tem fé? Tenho Então a fé Pronto Digamos que a fé seja O ingrediente principal Para que eu desenvolva A perseverança em mim Porque se eu tenho fé Eu acredito Não devemos Desanimar Muitas pessoas entram em determinados propósitos na vida Até mesmo propósitos com Deus Mas desanimam na caminhada Querem desistir Às vezes abandonam Quantas pessoas não tem que Tem um propósito Tem um chamado Está numa obra Aí você vai Enfrenta um problema Naquela igreja Com alguma pessoa Você larga tudo Abandonou o seu propósito? Abandonou o seu chamado Por causa de uma pessoa De várias pessoas? Não era propósito Não, não era propósito Você não tinha ministério Quem tem ministério Não quer saber disso não Quem tem ministério Não olha nem para a esquerda Nem para a direita Segue em frente Segue em Cristo O seu olhar Está focado em Jesus Cristo Por isso que eu digo Que Ter um ministério É buscar fazer a obra de Deus Eu por exemplo Tinha um ministério Como tenho hoje O mesmo ministério Era um chamado de Deus Para a minha vida Na igreja onde eu estava Não se deixava eu fazer O que eu queria Quando eu falava Sobre o assunto De cuidar de moradores De rua De tal Não se concordava Eu me lembro certa vez Que eu e a pastora Não sei se ela lembra disso Eu e a pastora Nós fomos fazer Uma distribuição de alimentos Era quase uma hora da manhã E no meio dessa distribuição Tinha um pastor junto conosco E nós chegamos Tinha uma calçada Sabaão lá perto do gel Vê se você lembra amor Faz anos isso A pão da vida nem existia Nem pastor era Eu estou lá distribuindo alimento Até tinha um homem Que fez uma casa Em cima do pé de pau É lá na rua Lembro, lembro, lembro Lá na rua da Cosér Lembro Aí nós chegamos lá Estava ele lá O morador de rua Escutando um raidinho Em cima do pé de pau E aqui ele chamou A atenção da gente E nós acordamos Aqueles moradores Para dar a eles Uma sopinha quente Naquele horário E eu achando Que o pastor Estava gostando O pastor falou para mim Sem futuro Não aprova esse serviço Não Esse trabalho é sem futuro Eu falei Se eu acho O pastor O senhor não acha Que muitas dessas pessoas Estão dormindo Com estômago vazio Estão sentindo dor Estão dormindo Não é nem de sono Não É de fome É de dor Não Sinceramente Chico Eu não boto fé nisso aí não Eu acho que isso não vale a pena Não vale a pena Porque você está alimentando pessoas Que vão ficar mais fortes Para continuar usando drogas Era a visão dele Era a visão Mas qual era a visão Que Deus tinha me dado Era estabelecer com eles Um laço de amizade Porque se eu conquisto O coração de uma pessoa Fica mais fácil Eu entregar uma palavra de Deus E aquela palavra Entrar no coração dela Por quê? Porque ela é receptiva A mim Uma pessoa que está na rua Que não tem nada Que não possui nada Que coitado É uma vida Só Deus sabe Se você procura essa pessoa E você alimenta ela Dá água boa Para ela beber Ela diz que está doente Você vai na farmácia Compre um remédio Leva ela Num OPA Consulta ela Cuida dela Os seus cuidados Para com ela Aquilo que ninguém faz Você está fazendo Ela vai aceitar Quando você falar de Deus Para ela Esse era o propósito E é o propósito Até hoje Da pão da vida Nesse aspecto Missionário De cuidar de vidas Desamparadas Então tem gente Que não vai entender Seu propósito Aí porque a pessoa Não entende Seu propósito Ou porque a pessoa Critica seu propósito Você vai abandonar Você vai Ah Estão falando Eu vou largar de mão Disso Ah Cuidar disso Vou cuidar da minha vida Não Então você não tem ministério Sabe por quê? Porque eu me espelho Em Jesus Cristo Jesus começou A ser perseguido Quando muito pequeno José já teve que fugir Porque Herodes Mandou matar as crianças Não foi assim? E ele cresceu Sendo perseguido Dentro da sua casa Você vê no capítulo 7 Mateus Os irmãos De João É João? Os irmãos Mandando ele Deixa eu ver se é João Os irmãos Mandando ele Sair Sair de casa Foi assim? E ele Isso afetou? Afetou o ministério dele? Não Olha o propósito de Jesus Qual era o propósito de Jesus? Era a caminhada para a cruz Os irmãos falaram Falaram os discípulos Ele passou o tempo Todinho falando Para os discípulos Está aqui É João João capítulo 7 João capítulo 7 Inclusive a epígrafe Desse capítulo O título Desse capítulo É A incredulidade Dos irmãos de Jesus Olha aqui João capítulo 7 João capítulo 7 Vamos ler A partir do versículo 1 E depois disso Jesus andava Pela Galiléia Já não queria andar Pela Judéia Pois os judeus Procuravam matá-lo E estava sendo perseguido E estava próximo A festa dos judeus Chamada de Festa dos Tabernáculos Disseram-lhe Pois seus irmãos Sai daqui Vai para a Judéia Para que também Os seus discípulos Vejam as obras Que fazes Porque não há ninguém Que procure ser conhecido Que faça coisa alguma Em oculto Se faz essas coisas Manifesta-te ao mundo Jesus estava sendo perseguido E os irmãos não disseram Me fica aqui Se esconda aqui Se proteja aqui Não mandaram Foi ele sair Aí versículo 5 Porque nem mesmo Seus irmãos Criam nele Os irmãos de Jesus Não acreditavam nele Versículo 6 Disse-lhes Pois Jesus Ainda não é chegado O meu tempo Mas o vosso tempo Sempre está pronto Ele estava dizendo Eu ando no tempo de Deus Jesus estava dizendo O meu tempo É o tempo de Deus Não é o tempo Como vocês Que todo tempo Para vocês é tempo Então aí está Um dos segredos É esse segredo De Jesus Perseguido Humilhado Mas em busca Do propósito O propósito de Jesus Era chegar à cruz Por quê? Porque só através da cruz Ele iria nos salvar Não tinha outro caminho Não tinha outro meio Só através da cruz Ele poderia nos alcançar Como realmente Nos alcançou Então o que eu quero dizer Hoje nessa mensagem aqui É que você Nesse novo ano Estabeleça propósitos Olha o que diz aqui Tiago Esse Tiago aqui É Tiago irmão de Jesus Tiago Você vê o livro de Tiago Tem dois aí Que eram irmãos de Jesus Era Tiago e Judas Por que que eles passaram A serem discípulos de Jesus E foram muito importantes Na formação da igreja primitiva Porque eles viram Jesus ressuscitado Aí passaram a acreditar No dia de Pentecoste A Bíblia diz Que estava Maria E os irmãos de Jesus Que foram todos batizados No Espírito Santo Inclusive Maria Tiago capítulo 1 Versículo 2, 3 e 4 Meus irmãos Considerem motivo De grande alegria O fato de passarem Por diversas provações Pois vocês sabem Que a prova da sua fé Produz perseverança E a perseverança Deve ter Ação completa Afim de que vocês sejam Maduros e íntegros Sem que falte a vocês Coisa alguma Aleluia Que seja motivo De grande alegria Vocês passarem por provações Se eu passo por provação E saio da provação Vencedor Eu sou aprovado Deus me aprovou Por quê? Porque eu saí da aprovação Aprovado Então as minhas dificuldades As lutas que eu enfrento Na vida Que você enfrenta Meu irmão A Bíblia está dizendo Que nós devemos sentir Alegrias Porque o tempo De preparação De Deus Ele é importantíssimo Davi para chegar Ao trono Passou 17 anos De muito sofrimento José para chegar Ao trono Do Egito 13 anos Então tem o tempo De Deus Na minha vida E na sua vida O seu milagre Está lá A sua bênção Está nas mãos De Deus A sua vitória Está nas mãos De Deus Não precisa temer Ela vai chegar Mas para ganhar Essa bênção Essa vitória Para receber isso De Deus Eu preciso o quê? Eu preciso ser Perseverante Eu preciso ser Corajoso Forte Em Cristo Jesus Dizendo Eu não vou desistir não Estou esperando em Deus Não tem um velho Haddad que diz Quem espera em Deus Sempre alcança Pois é Isso nós temos que guardar Dentro do nosso coração A única maneira De você receber A sua vitória É esperando em Deus Porque se você Esperar no homem Você vai sofrer decepções Agora quem espera em Deus Não sofre decepções É verdade Vamos aqui Para mais palavra Olha aqui em Romanos 5 Versículos 3, 4 e 5 Não só isso Mas também Nos gloriamos Nas tribulações Porque sabemos Que a tribulação Produz Perseverança A perseverança Um caráter aprovado E o caráter aprovado Esperança E a esperança Não nos decepciona Porque Deus derramou O seu amor Em nossos corações Por meio do Espírito Santo Que ele nos concedeu Aleluia Está vendo a palavra de Deus Como ela vai Norteando a vida Dos filhos de Deus Mostrando aos filhos de Deus Que nós devemos seguir Nós temos exemplos Na Bíblia Em toda a Bíblia Tremendos O apóstolo Paulo Que escreveu Romano Escreveu Filipense Escreveu As cartas pastorais O apóstolo Paulo Foi um homem Muito perseguido Meu Deus do céu Se você ler aqui Veja aqui Segunda Coríntios Segunda Coríntios Capítulo 11 Você vê Paulo Descrevendo Os sofrimentos dele Meu Deus Era poucos crentes Que conseguiriam Se manter Como Paulo se manteu Olha aqui Segunda Coríntios Capítulo 11 A partir do versículo 24 Recebi dos judeus Os judeus Era o povo dele Viu Cinco quarentenas De açoite Menos um Cada quarentena dessa Era 40 chibatadas Menos um Era 39 chibatadas Ele foi açoitado Cinco vezes Ele diz Três vezes Fui açoitado com varas Uma vez Fui apedrejado Três vezes Sofri naufrágio Uma noite Um dia Passei no abismo Em viagem E muitas vezes Em perigo de rios Em perigo de salteadores Em perigo dos Da minha nação Em perigo dos gentios Em perigos na cidade Em perigos no deserto Em perigos no mar Em perigo entre os falsos irmãos Quem eram esses falsos irmãos? Eram crentes Que na boca do povo era crente Mas não era crente Coisa nenhuma Em trabalhos e fadiga Em vigílias Muitas vezes Com fome e com sede Em jejum Muitas vezes Com frio e com nudez Além das coisas exteriores Me oprime cada dia O cuidado que tenho Com todas as igrejas Ele está falando aqui Que na caminhada dele Com Jesus Na caminhada dele Para desempenhar O seu ministério Ele sofreu demais Mas ele parou? Não Ele foi perseverante Não foi? Paulo é o grande exemplo Para nós Exemplo de um homem Determinado De um homem corajoso Que sabia qual era O seu propósito Qual era a sua chamada E não deixava Nada fazer ele desistir Aleluia Tentavam matá-lo Prendiam ele Açoitavam ele Em praça pública Na frente de todo mundo Paulo apanhou E Filipes Na frente de todo mundo Ele e Silas Jogaram na prisão Atado Preso Amarrado Atado Era correntado O que foi que ele fez Na prisão? Foi louvar e pregar E ganhar todo mundo Para Jesus Até o carcereiro Se converteu Deus mandou um terremoto Lá Que soltou Abriu as prisões Tudo Caiu tudo Arrebentou tudo Soltou todo mundo Ou seja Quando você É perseverante O Senhor Faz a parte dele Deus faz a parte dele Porque se for falar De fadiga De cansaço De açoites Hoje O nosso açoite Não é mais Com chicote É na língua É a língua De algumas pessoas Que é pior Do que chicote Tem umas pessoas Tem uma linguinha Que só misericórdia De Deus Mas aí você Prossegue a sua jornada E Deus vai tratar Com elas Deus vai tratar Com elas Não se preocupe Quanto a você Segue O que foi Que Jesus Falou pra Pedro Olha aqui Jesus Falou pra Pedro No capítulo 21 Do evangelho De João Presta atenção Aqui o que Jesus Falou pra ele Que essa palavra Serve pra mim Pra você Serve pra todos Os crentes No capítulo 5 De Atos É João O Atos Você quer Não Eu vou abrir João 21 Depois eu estou falando Aqui de Atos 5 Quando Pedro Disse A nós Importa ouvir A Deus Né João 21 Aqui João capítulo 21 Versículo 20 E Pedro Voltando-se Viu Que o seguia Aquele discípulo A quem Jesus Amava E que na ceia Se recostara Também sobre o seu peito E que dissera Senhor Quem é que há De te trair Vendo Pedro A este Disse a Jesus Senhor E deste O que será Olha o versículo 22 Disse-lhe Jesus Se eu quero Que ele fique Até que eu venha Que te importa A ti Segue-me Tu Sabe o que Deus Estava dizendo Não se importa Com os outros Não Quanto a você Me siga Faça O que eu tenho Determinado Para você fazer Acabou-se Se eu sei O que Deus Quer de mim Você meu irmão Minha irmã Sabe o que Deus Quer de você Que é que você Está se preocupando Com a opinião Dos outros É verdade Não Não se incomode Não Não porque Fulano falou Que eu não me visto Como crente Fulano falou Que eu não sou crente Meu irmão Isso são coisas Tão pequenas Coisas tão banais Coisas tão Tão simples Que você não deve Se preocupar com isso De maneira nenhuma De maneira nenhuma Deixar que uma pessoa Comente sobre a sua vida E tire de você O que Deus tem traçado O caminho para você andar Verdade Segue com Cristo E acabou essa conversa Estamos falando De perseverança Perseverar em tudo Que Deus determina Para nossas vidas Nós temos que ser Perseverantes Aleluia É isso aí As vezes você está fazendo Uma obra de Deus E as pessoas estão Lhe criticando E a pergunta Que você deve fazer Para essas pessoas É Você tem a paz Que eu tenho Aleluia Você sente a presença De Jesus Como eu sinto Se para você Não faz bem Fazer o que Deus Lhe manda Para mim faz Eu quero fazer O que Deus Me manda fazer Tem muito crente Criticado Ah você é um alienado Ah você não sei o que Ah você não sai da igreja Ah você não sai Dos pés de Jesus Ah você Meu irmão Cuide da sua vida Que eu vou cuidar da minha E vou orar para Deus Falar com você Como fala comigo Como Deus fala comigo O que ele manda eu fazer O que ele diz Olha esse aqui É seu chamado Faça isso aqui Eu vou dizer uma coisa a vocês A Bíblia fala que E então você verá A diferença Entre a vida Do ímpio E a vida do que segue a Cristo Aí é onde está A história A diferença está aí Do que segue Do que não segue Nós temos aqui Na nossa família A minha irmã Aparecida Borges Ela era professora Do Estado Hoje ela é aposentada Ela era professora E aparecida Era pregadora Tem mais de 30 anos Que ela prega Que faz a obra de Deus No início Ela foi muito criticada Pelas professoras Colega dela Porque ela Pagava a diária Das professoras Para viajar E pregar Em outras cidades De graça Foi muito criticada Criticada Dentro da própria família Os irmãos achando Que ela estava Perdendo tempo Em sair por aí Pregando a palavra de Deus E ela nunca deixou Que isso Afetasse o seu ministério Pelo contrário Ela fazia cada vez mais Ela conta histórias Em que lugares Que ela foi pregar Dormiu no chão Não tinha cama Era um lençol no chão Dormia em cima Daquele lençol Coberto com outro Conta a história Que chegou em alguns lugares Que o hotel Que reservaram para ela Era uma sala De aula da igreja Que ela juntou As cadeiras Com o birô da professora Deitou-se em cima E dormiu em cima Ela conta a história Que ela chegou em lugares Que carro não ia Então quando ela chegou Num lugar O rapaz disse Pronto Eu vou deixar a senhora Aqui daqui para frente A outra pessoa Que vai lhe levar E ela ficou esperando E chegou um rapaz E falou É aparecida É Vim lhe buscar Missionária Ela disse Cadê o carro Não é um carro Não é aquele burro preto ali Era um burro preto Que ela teve que montar Na garupa Já com a coluna Toda arrebentada Porque tinha andado Mais de 200 quilômetros De estrada de barro Teve que montar Nesse burro E acabar de chegar No local onde ia pregar Passou por tudo isso Mas compreendeu O chamado dela Que ela tinha que fazer Aí qual era o comentário No meio da nossa família Na época Aparecida fazendo tudo isso Nós comentávamos Que ela Estava arriscando a vida Que ela estava Deixando a vida dela De viver a vida dela Para viver desse jeito E de repente Deus começa a levar Aparecida para outros Outros países A viagem de Israel Que ela já foi lá Duas ou foi três vezes Viagens para os Estados Unidos Viagens para a Suíça Viagens para vários países Do mundo E aqui eu via Minhas irmãs Que não eram crentes Na época Dizia Como é que pode homem Aparecida uma professorazinha Fazia essas viagens Tudinho E a gente aqui Não consegue nem sair do Estado Ganhando muito mais Do que ela Aí onde está A recompensa Dos que servem a Deus E a diferença De quem está No caminho de Deus Quando você faz Aquilo que Deus lhe manda Você passa Por aquele processo De estar sendo Preparado para isso E depois você vai colher Chega uma hora Que Deus fala assim Meu filho Chegou o tempo Minha filha Chegou o tempo da colheta É verdade Você plantou Agora você vai colher E a partir dali É só benção Deus vai te abençoar De uma maneira Tremendo e poderosa A partir daquele instante Aleluia Eu creio Para te dar a vitória É assim que Deus faz Pedro uma vez Perguntou a Jesus Senhor Eu deixei meu barco Minhas redes Larguei a pesca Para seguir o Senhor Eu vou ganhar o que? A resposta de Jesus Foi nesta vida Cem vezes mais E na outra vida Uma coroa de salvação Aleluia Ou seja Você é abençoado Nesta vida E na outra vida Então quem persevera Que é o nosso tema de hoje Quem persevera Vai estar Plantando E vai colher Porque com Deus Ninguém faz nada Para Deus Para não receber É verdade Vamos aqui Em 2 Tessalonicenses 2, 16 e 17 Que o próprio Senhor Jesus Cristo E Deus Nosso Pai Que nos amou E nos deu eterna Consolação e boa Esperança Pela graça Dei ânimo Ao coração De vocês E os fortaleçam Para fazerem Sempre O bem Tanto em atos Como em palavras Aleluia Quem nos prepara É Ele Quem nos prepara É Jesus Ele é que nos prepara Irmãos Não existe Ninguém que nos prepara Não Não é minha capacidade Não Não é sua capacidade É Deus Que lhe prepara Aleluia É Deus É Deus Que vai lhe preparar Para seguir em frente O Senhor Jesus É que prepara A minha Você Para seguir Em frente Para não desistir Perseverar É não desistir Você só vai chegar Vai o dízimo Do que eu ganhei Obrigado Deus Por tudo Pronto Ela quer fazer Para a glória De Deus Patrícia Deus te abençoe Alexandra Como é bom Ouvir essa palavra Hoje mesmo Estava decidida Não mais reconstruir Meu casamento Pastor Por favor Fale comigo No atos Preciso Urgente Amém Minha amada Kelly Barbosa Deus te abençoe Poderosamente No nome de Jesus Cristo Acontece Isso que eu estava Falando aqui amor Acontece muito Com mulher Que está separada É verdade Todo conceito Que ela recebe A maioria é Mulher Largue esse homem Para lá Mulher Desista Arranje outro É verdade Ou não é assim A maioria Dos conselhos É para desistir Mas não é O que você quer As pessoas Estão lhe aconselhando A fazer aquilo Que não é O que você quer Você quer Restauração Você quer Restituição Do seu casamento Você está pedindo A Deus Que Deus Restaure Seu casamento E as pessoas Largue para lá Mulher Mulher Abandone isso Largue disso Mas não é isso Que você quer Você tem O seu objetivo Você tem A sua fé Em Deus Que Deus Vai restaurar Então você deve Prosseguir Na sua fé Verdade As vezes Até Deus Diz Lute Lute Pelo seu casamento E o pessoal Dizendo Não mulher Largue para lá Até a família As vezes Os próprios pais Dizendo Deixa isso para lá Esse homem Não lhe merece Isso aquilo Fala uma série De coisas Pastora Pastora Jossanete Mesmo Quando me conheceu Muita gente Dizia a ela Mulher O que você vê Nesse homem Pelo amor de Deus Mulher Pastora Jossanete Solteira Bem empregada Dois Emprego Bom E todo mundo Dizia isso Mas ninguém Não sabia Qual era o propósito De Deus Na vida dela Ela era estar Hoje ao meu lado Fazendo a obra Como nós fazemos Ela sabia Que tinha um propósito De Deus Mas as pessoas Não sabiam Então você sabe Que tem um propósito De Deus Que o seu marido Saiu de casa Que o seu marido Está lá Vivendo uma vida De adultério Mas Deus Te deu a resposta Que vai restituir E você sabe Que vai Você crê Então todo mundo Está dizendo Para você desistir Mas você diz não Olha o Aldri Castilho Dizendo Eu quero a restauração Do meu casamento É a libertação A irmã Aldri A libertação Do meu esposo Paulo Sérgio Simplício Amém Entendeu irmãos Nós é que sabemos O que Deus fala Em nosso coração Na nossa alma E a perseverança Nossa Vem a partir daí Poxa Deus está falando comigo Estão me dizendo Para largar Estão me dizendo Para abandonar Estão me dizendo Para partir para outra Estão me dizendo Que é isso Que é aquilo Podem dizer o que quiser Eu sei o que é Que Deus está me dizendo Aleluia Eu sei o que ele está falando E ele fala forte No meu coração Acabou-se É o que importa É No começo do ministério A gente escutou muito isso Verdade Essa igrejinha Essa igrejinha Essa igrejinha Essa igrejinha Não vai para frente Não Era tanta conversa Era tanta coisa Entrava aqui Saia aqui Agora a palavra de Deus Entrava aqui Descia para o meu coração E ficava guardado Eu sabia o que Deus Estava falando Sabia qual era A direção do Senhor O Deus que nos chamou É o Deus que falava Nossos corações Então você tem que ter cuidado Para não ouvir a voz Dos contrários Mas ouvir a voz Dos que tem compromisso Com Deus Assim como você Aleluia Que vão dizer Vamos orar É isso que você quer Meu irmão Então vamos orar A Madalena Cetro Está dizendo também Eu quero a restauração Do meu casamento Pois é Sueli relaxa Um grande abraço Sueli está na Holanda Na Holanda agora Três horas da manhã Vanda Lúcia Irmã Vanda Lúcia Lá de Goiânia Deus abençoe Irmã Vandinha Então meus amados A palavra que vai ficar Hoje para nós É essa aqui Viu É essa palavra De perseverança E a perseverança Agrada a Deus Jesus perseverou E só parou Quando chegou na cruz Ele só parou Quando ele E não foi nem aí Que ele parou não Porque ele disse Pai em tuas mãos Entrega o meu espírito Tetelestai Está tudo pago E depois ainda voltou Ressuscitado Foi visto por mais de 500 pessoas Subiu aos céus Deixando para os seus discípulos Um recado Ficar em Jerusalém Até que sejais Revestidos no Espírito Santo Você sabe Qual é o caminho Que Deus traçou para você Verdade Não permita que ninguém Mude O que Deus colocou No seu coração Aleluia Pegue a palavra Que Deus colocou No seu coração Aquilo que Deus Destinou para você Verdade E agarre com força O que Deus Por glória É Porque o Deus Que te chamou Para isso É fiel Ele não vai Te abandonar Nunca Ele vai te abandonar Ele é fiel Aleluia Ele vai honrar A sua fé E vai lhe dar E vai lhe dar vitória É desse jeito Esse é o nosso Deus É O crente Ele tem Ele tem uma particularidade Que poucas pessoas tem Só quem tem negócio com Deus Que tem Qual é essa particularidade? Ele fala com Deus E Deus fala com ele Aleluia É isso aí Vamos orar Vamos fazer uma oração agora Pedindo a Deus Que nos fortaleça Vamos dizer Pai querido Deus amado Senhor Nós é que sabemos O que o Senhor Tem para nós Deus os teus Desiguinhos Os teus projetos Para a vida De cada um de nós Fala Paisinho No fundo do nosso coração Afirmando para cada um de nós Aquilo que o Senhor tem Para nossas vidas Ajuda teus filhinhos E tuas filhinhas Deus Nos momentos de dúvidas Em meio às tempestades Quando os sonhos Que vêm do mundo Querem atrapalhar A tua voz Mas Deus Tu és o único Que fala no profundo Da alma Um recôndido Do coração Tu és o único Que fala no mais íntimo Do nosso ser Pai Dá ao teu povo Direito de ouvir A tua voz Em meio a todo Barulho do mundo Para que sejamos Alcançados Pela tua misericórdia Pelo teu amor Meu Pai Senhor Abençoa todos Que estão conosco Finalizando esta campanha Que todos possam ser Senhor Alcançados Pela tua misericórdia E recebam de ti A vitória Que estão esperando O impossível Que estão querendo conquistar Tu és o Deus Do impossível Meu Deus Tu és o Deus Que tudo pode Deus Tudo é possível Que crê Diz a tua palavra E nós cremos Meu Deus No teu amor Na tua bondade Na tua misericórdia Nós cremos Deus Que o seu honra A fé Daqueles que prosseguem Caminhando com o Senhor Meu Deus Abençoa Pai Poderosamente Teus filhos e filhas Dando a cada um De nós Pai A direção Do teu Santo Espírito Para triunfarmos Em tudo na vida É o que pedimos E agradecemos No santo e poderoso Nome de Jesus Cristo Amém Amém Paisinho querido Queridos Muito obrigado Por estar conosco Amanhã No décimo oitavo dia Deus abençoe a sua vida A gente se encontra Seis da manhã Na oração da manhã Eu e a pastora Jossa Amanhã nós vamos fazer Junto o Fonto Que Clama Vamos Vamos Eita glória Amanhã eu vou fazer Com a minha neguinha A Adriana Karina Está de férias Essa semana Ela está aí conosco Olha que presente Você me deu Viu Adriana Ela está aqui Está aí Adriana Karina Pronto Adriana Amanhã eu faço O Fonto Os Que Clamam Com a minha neguinha Vamos fazer amanhã Glória Em nome de Jesus Com a permissão de Jesus Sim Em nome de Jesus Se ele permitir Nós vamos estar juntos Amanhã Se Deus quiser Em nome de Jesus Em dia todo Coladinho Fique na paz Deus abençoe Muito obrigado Inscreva-se aqui no canal Fique na paz Compartilhe essa mensagem Abraço para o irmão É de Gilson Silva A entrega do meu dízimo Com amor e gratidão Ao Senhor Por tudo Deus abençoe Pastores E ministério Pão da vida Obrigado meu amado irmão Deus te abençoe Poderosamente Em nome de Jesus Cristo Amém Até as seis da manhã Fique na paz Do Senhor Fique na paz Não é uma fantasia É realidade João cai Quando avistou E veja como ele o comparou É como o sol Se relucindo O rosto de Jesus É muito lindo Ele é lindo Ele é Jesus De Nazaré Ele é lindo Lindo Já contemplo ele Pela fé E veja como ele São lindos, como são lindos Os pés de meu Jesus são muito lindos Te ouvi, são reluzentes É como um latão incandescente As suas mãos estão marcadas Os seus cabelos brancos como a lã É como a neve que vai caindo Os cabelos de Jesus também são lindos Ele é lindo, lindo Ele é Jesus de Nazaré Ele é lindo, lindo Já contemplo Ele pela fé Já contemplo Ele pela fé Já contemplo Ele pela fé Pela fé É tão bom estar com você Ter a sua sintonia Toda hora, todo dia Em cada amanhecer Vem, vem sempre comigo Nas ondas do rádio Descobri como é bom Sempre um amigo Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora, qualquer hora A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio Nossa rádio será em primeiro lugar Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração Vem, vem sempre Comigo Numa só sincronia Nossa rádio será sua melhor companhia Nossa rádio será sua melhor companhia Rádio Pão da Vida Som da Vida A primeira em seu coração Muito bem, amados, queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida, a sua família Que o Senhor derrame da sua graça, do seu poder Sobre a sua vida e toda a sua família Pastora Jocanete, a paz do Senhor A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor a todos Família Pão da Vida Estamos aqui, né, juntos para glorificar E engrandecer esse Deus Todo-Poderoso Glória Amém, amados, nós estamos entrando um pouquinho atrasados Devido os compromissos, mas nós queremos nos desculpar e dizer que não podemos mais atrasar esta campanha Precisamos concluir ela esta semana Em nome de Jesus Na segunda-feira vamos entrar com a outra campanha E nós estamos pedindo direção a Deus em oração para esta nova campanha que vamos entrar Queremos falar hoje sobre buscar a Deus Parece uma coisa simples E realmente é Por que que é simples? Porque Deus simplificou tudo Para que nós pudéssemos ir ao encontro dele para encontrá-lo A vida de Jesus Cristo à Terra tornou tudo mais fácil para o crente Porque Jesus, através do seu sacrifício santo Tornou possível a todo aquele Que nele crer e confessar o seu nome como Senhor e Salvador de sua vida Ter esse contato íntimo, esse contato direto com Deus Então meus amados irmãos Nós vamos falar sobre isso e para isso nós vamos usar a palavra de Deus Na vida de uma mulher A Bíblia narra uma história de uma mulher que ficou sem saída Ela estava sem saída Talvez aqui entre nós Ou vai chegar ainda Ou vai assistir posteriormente Algumas pessoas que se encontraram sem saída Ficaram sem saída Algumas pessoas que em determinado momento da vida Pensou, poxa vida, como é que vai ser agora? Olhou para um lado, olhou para o outro e não tinha saída Essa mulher é uma mulher que viveu na época do profeta Eliseu Eu estou falando da viúva do azeite Conhecida como a viúva do azeite E aqui em 2 Reis capítulo 4 A partir do versículo 1 A palavra diz Ora Dentre as mulheres dos filhos dos profetas Clamou a Eliseu dizendo Meu marido, teu servo morreu Quem era o marido dela? O marido dela era o provedor da casa Era quem trazia o sustento para a casa E ela prossegue dizendo E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor Agora acaba de chegar o credor Para levar-me os meus dois filhos para serem escravos Por que ela disse isso? Porque naquele tempo a lei da época era assim Você devesse e não pagasse Os seus filhos iriam trabalhar como escravo até pagar a dívida Versículo 2 Perguntou Eliseu O que te hei de fazer? Diz-me o que tu tens em casa E ela disse a tua serva não tem nada em casa Se não uma boticha de azeite É como se ela dissesse Só tem uma latinha de óleo de soja Só tem uma garrafinha de pet de óleo de soja Aí disse-lhe ele Quem? Eliseu Vai Pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos Vasilhas Vazias E não poucas Olha aí Não poucas Depois entra Fecha a porta sobre ti Sobre teus filhos Deita o azeite em todas essas vasilhas Está vendo que ele mandou deitar em todas as vasilhas Virá Em todas essas vasilhas E põe a parte a que estiver cheia E vai separando a que estiver cheia Quer dizer então que o milagre ia continuar Então ela se apartou dele Ela foi embora Depois fechada a porta sobre si e sobre seus filhos Esses lhe chegavam as vasilhas E ela as enchia Cheias que foram as vasilhas Disse a seu filho Chega-me ainda uma vasilha Mas ele respondeu Não há mais vasilha nenhuma Então o azeite parou De escorrer Veio ela pois E fez saber ao homem de Deus Disse ele Vai Vende o azeite Paga a tua dívida E tu e teus filhos Vivei do restante Era muito azeite Eu quero comentar um pouco Essa passagem bíblica Porque essa passagem bíblica Tem várias observações Que precisam ser faladas Para nós entendermos Primeiro A mulher buscou a Deus Buscou a Deus Naquela época O véu do templo Ainda não tinha sido rasgado Jesus não tinha feito esta união Esta aproximação De nós com Deus Naquela época Você precisava do profeta Para falar com Deus Ela foi atrás do profeta Eliseu Ao ir buscar o profeta Ela estava indo buscar a Deus Ela estava Sem saída Para a sua situação Ela estava Numa situação difícil Mas ela Foi buscar o homem de Deus Ao buscar o homem de Deus Ela estava indo buscar a Deus Primeiro ponto Nas horas difíceis De nossas vidas Nós temos que buscar a quem? Buscar a Deus Buscar a Deus Por quê? Porque Deus é a solução Segundo ponto A ser analisado aqui Um abraço A irmã Marilene dos Santos Em Doral na Flórida Irmã Aparecida Todos que estão aí Deus abençoe a vocês Todos meus amados Amadas irmãs Segundo ponto A ser observado Aquela mulher Era uma boa vizinha Ela vivia em harmonia Com a sua vizinhança Ele disse Peça vasilhas vazias Emprestadas E não peça poucas Se ela tivesse Qualquer dificuldade Com a vizinhança Ela não tinha arrumado Muitas vasilhas Tinha arrumado poucas Isso Nos faz Subentender Que o milagre Seria menor Amor Aleluia É verdade Se ela tivesse Dez vizinhos E fosse de mal Com oito Brigada com oito vizinhos E arrumar vasilhas Só com dois vizinhos O milagre Seria 80% menor Ela tinha um bom Relacionamento Com os vizinhos Então quando ela pediu Vasilhas vazias Todos emprestaram a ela Mesmo sabendo Que na casa dela Não tinha comida Mesmo sabendo Que o esposo dela Tinha falecido E sabendo Que o homem Tinha vindo A casa dela Presta atenção nisso O credor Aquele a que o marido Dela devia Tinha vindo A casa dela Para levar seus filhos Como escravos Para pagar a dívida Mas emprestar As vasilhas Eles não sabiam O que ia acontecer Deve ter surgido Ali muitas Indagações Muitas conversas De vizinhos Procurando um ao outro O que será que ela quer Com as minhas vasilhas Mulher ela pediu Sua vasilha vazia Foi vazia também Foi Você não mandou Nada para ela Um pouquinho de arroz Não mandei nada Sua panela vazia Ela vai fazer o que Ela pediu também A fulaninha A cicraninha A beltraninha Ela pediu a todo mundo Vazilhas vazias Entrou em casa Fechou a porta O que será que ela vai fazer Ninguém sabia O que Deus ia fazer Na vida dela Então quando nós Buscamos a Deus Nós temos que entender Que ninguém vai saber O que está acontecendo Então essa palavra Também tem um outro ponto A ser analisado Quem precisa acreditar No seu milagre É você As vizinhas não precisavam Acreditar no milagre Elas fizeram parte Do milagre Como assim? Emprestaram as vasilhas Mas elas não tinham Que acreditar Porque elas não sabiam Qual era a finalidade Daquelas vasilhas Emprestadas Imaginaram mil coisas Quando ela fechou a porta Ficaram olhando Falei Fechou a porta Aleluia Eu não duvido Que alguém tenha dito Será que ela vai devolver Essas vasilhas? Será que ela vai vender Panela agora? O que é que ela vai fazer? Quem tem que acreditar No seu milagre É você Verdade Quem tem que buscar A Deus É você Você pode até pedir Para alguém orar por você Não tem problema nenhum Isso é maravilhoso Você pedir Que alguém ore por você Agora não esqueça Que a oração principal Tem que partir de você A missionária Adriana Carina Está dizendo Verdade Pastor Tem que partir de você Você é que tem que acreditar Por quê? Porque sem fé É impossível agradar a Deus Então buscar a Deus Numa campanha É exatamente Aquilo que você Vai alcançar É porque você buscou Bata E a porta se abrirá Peça E recebereis Então Deus Então Deus está dizendo Nesta campanha de hoje No 18º dia Que nós temos que buscar Nós temos que acreditar No milagre E nós vamos ver aqui Que quem busca a Deus Encontrará a Deus Buscar-me-eis E me achareis Quando me buscares De todo o teu coração Deus se revela A todo aquele Que o procura De todo o coração Buscar a Deus É um ato de fé Confiando que ele Nos ama E vai nos responder Mesmo Quem já é salvo Precisa buscar A Deus E mais ainda Todos nós Somos dependentes De Deus E precisamos Nos aproximar Mais de Deus Quanto mais Buscarmos a Deus Mais crescemos Na nossa vida espiritual E ele nos ajuda A superar as dificuldades Quem não busca a Deus Acaba por se afastar dele Entendeu isso? Quem não busca a Deus Acaba de se afastar dele Há poucos instantes Agora Eu estava aqui Marra Pastora Jossa Net Tomando um cafezinho Conversando Com minhas filhas Que são pastoras Pastora Ângela Berti Pastora Márcia Morgana E eu falei pra elas Que O start do milagre É a oração O que é o start? A partida Essa luz aqui Foi acesa Porque eu apertei No interruptor Isso é start A partida Você vai sair Num carro Pra resolver alguma coisa Tem que dar partida Tem que ter o start A partida Então o que vai dar partida No seu milagre É a oração Porque a oração Gera fé Porque a oração É um diálogo com Deus Veja Jeremias 29,13 Que eu acabei de falar Marra Pastora Vai ler Vocês me procuraram E me acharam Vocês me procurarão Vocês me procurarão E me acharão Quando me procurarem De todo o coração Jeremias 29,13 Hebreus 11,6 Sem fé É impossível Agradar a Deus Pois quem dele Se aproxima Precisa Que ele existe E que ele Recompensa Aqueles que eu busco Essa palavra aqui Irmãos É uma palavra Que a palavra De Deus Está dizendo assim Que eu só vou orar Eu só vou falar Com Deus Se eu tenho fé Que ele pode resolver O meu problema Concorda comigo? A minha oração Ela pode ser intercessória Eu posso estar orando Pedindo pela vida de alguém A gente faz muito isso Ora pelas pessoas Ora pelos nossos irmãos Nossas irmãs Mas também oramos Por nós e por nossa família Então quando eu oro Eu estou em audiência com Deus Quando eu e você Estamos orando Nós estamos num diálogo com Deus E nesse diálogo Nós estamos expondo a Deus A situação que estamos enfrentando E buscando em Deus A solução Dessa situação Aleluia Isso gera Uma expectativa Qual é a expectativa? Expectativa é aquilo Que eu estou esperando Isso gera uma esperança No meu coração Eu estou falando com Deus Eu estou colocando Na presença de Deus Essa situação Estou esperando nele Aleluia Para ele resolver Essa situação Olha aqui o que diz Deuteronômio capítulo 4 Versículo 29 E lá procurarão o Senhor O seu Deus E o acharão Se o procurarem De todo o seu coração E de toda a sua alma Aleluia Quando você recebe alguém Deixa eu fazer aqui uma Interagir com vocês Quando você vai Falar com uma pessoa E a pessoa não lhe dá atenção Já aconteceu isso De você estar falando Com uma pessoa E a pessoa No mundo da lua Você falando E a pessoa Olha para um lado Olha para o outro É como se ela Não estivesse ali Ouvindo o que você está dizendo Você automaticamente Vai dizer E presta atenção Aleluia Eu estou falando Aí Já aconteceu com você De você dizer Ei pessoal O que foi que eu disse? E a pessoa Hein? O que você disse? É Desculpe aí Fala de novo Por isso que Deus diz Que vão buscar ele E vão achá-lo Quando buscar De todo o coração Porque a minha oração Ela não pode ser automática A palavra de Deus Diz que nós não vamos Olha aí Os irmãos Estou dizendo que já Está vendo amor? Que já aconteceu De estar falando com alguém E a pessoa nem Eu estou falando isso aqui Para quando você for orar Seja um momento A Luana Maia Ela disse Já sim Me bate uma raiva Cá, 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 cá Está rindo Porque você vai falar E a pessoa não presta atenção Imagine você fazendo isso com Deus Não é Deus não prestando atenção É você não prestando atenção No que está dizendo Aleluia Aquela famosa oração Em meio ao mais pesado Dos sons Senhor meu Deus Eu quero pedir Meu pai É verdade Eu queria Senhor É Senhor É Não faça Não faça essa oração Se você estiver muito cansado Vá dormir Deixe para você orar Quando você acordar Aquela oração Que você não sabe O que você está dizendo Né Existe alguma coisa Na minha vida E na sua vida Que nos impeça De falar corretamente Com Deus De ter a reverência A Deus Não venha Não venha dizer que não Porque já teve hora Que você orou assim Já teve hora Até que você orou Senhor meu pai Senhor meu Deus Deus eu queria Assim Deus é Aquelas contas lá Estou prezando para cá Senhor O que eu estava dizendo Minha irmã Sim Sim senhor Eu tenho Essa oração É falta de reverência A Deus Você pode estar muito cansado Então Deus Diga a Deus Senhor eu estou muito cansado Eu vou dormir Meu pai Quando eu acordar eu oro Quando eu acordar eu oro Meu pai Guarda-me senhor Desse sono Guarda minha vida Tira as preocupações Senhor Tira E me dá descanso Deus Eu as vezes falo isso Você fala também Amor fala direto Quando ela está muito cansadinha Passa o dia todo Na luta Ela fala assim Eu me deixo dormir Porque as vezes Você está tão cansado Que você não tem força Nem para dormir É verdade A minha mulher acontece com ela Porque não é sempre Mas acontece de vez em quando Os nossos dias As vezes são muito puxados Como hoje foi um dia puxado Para a glória de Deus Estamos felizes com isso Mas Nós precisamos Na hora da oração Orarmos firmes Consciente do que estamos Dizendo a Deus Porque isso é sinal De respeito a Deus Deus vai dizer Rapaz Só vem falar comigo Quando está morrendo de sono Só vem falar comigo É como o crente Que só ora Quando a coisa aperta Só vai orar Quando a coisa está feia É desse jeito Não tem amor Gente assim? Tem sim Não fala com Deus De jeito nenhum Agora apertou Aí já corre Para os pés de Jesus Jesus fala Só me procura Quando está precisando Não me procura Para agradecer Não me procura Para dizer Deus obrigado Por este almoço Senhor Que o Senhor Coloca na minha mesa Que nunca deixe faltar O teu sustento A tua presença Não faz Obrigado por essa camisa Tão macinha Tão gostosinha Senhor Obrigado Não Buscar a Deus Só para pedir Nós temos que ser gratos Isso estabelece Um laço de gratidão De amizade De comunhão Eu agrado a Deus Quando eu agradeço a Ele Agradeço a Ele O que mais agrada a Deus É quando você agradece a Deus Pelo sacrifício de Jesus Que foi difícil para Deus Mandar seu filho para a cruz Não foi fácil não Mas Ele mandou com prazer Está registrado lá em Isaías 53.10 Ele sentiu prazer Em fazer Jesus Passar pela cruz Porque era a única maneira De Ele nos salvar Não tinha outra Então quando você Agradece a Deus Por ter feito isso Na sua vida Senhor Eu agradeço Pelo sacrifício Pelo que Jesus Sofreu por mim Eu agradeço Deus Porque Jesus Com seu sacrifício Rompeu o véu do templo E graças a isso Nós estamos aqui Senhorando Falando com o Senhor E o Senhor está nos ouvindo Ah, isso aí Agrada muito o coração de Deus É verdade ou não é? Verdade Vamos ver aqui agora O que está escrito Salmo 105 Versículo 4 Recorra ao Senhor E o seu poder Busque sempre A sua presença Aleluia Glória a Deus Olha o que diz Primeira Crônicas Versículo Capítulo 28 Versículo 9 E você Meu filho Salomão Reconheça O Deus De seu pai E sirva De todo o coração E espontaneamente Pois o Senhor Sonda Todos os corações E conhece A motivação Dos pensamentos Se você O buscar O encontrará Mas se você Abandonar Ele o rejeitará Para sempre Isso aqui foi Davi Falando para Salomão Salomão Meu filho Reconheça Deus O Deus De seu pai Sirva Ele De todo o seu coração E espontaneamente Quer dizer Não por obrigação Pois o Senhor Ele sonda Todos os corações Ele conhece A motivação Dos seus pensamentos Se você O buscar O encontrará Mas se você O abandonar Ele também O rejeitará Para sempre Aleluia Essa palavra é forte Era Davi Pai de Salomão Dando as instruções A ele Para ele Assumir o reinado E buscar a Deus E ficar na presença De Deus Sabe por que Meus irmãos Porque muita gente Acha que pode Buscar a Deus De qualquer jeito Como nós estávamos Falando aqui Não Eu sou falho Sou Eu vou buscar A Deus Mas eu vou buscar Com humildade Clamando a ele Porque a palavra Me diz que Deus Não rejeita Quem busca ele Amor Olha aqui o Salmo 9 Versículo 10 Escute aí Os que conhecem O teu nome Confiam em ti Pois tu Senhor Jamais O abandonas Os que te buscam O Senhor Jamais Abandona Os que ele Buscam Aleluia Então o inimigo Ele gosta de colocar No nosso coração Sabe o que Ah você está orando Para que Deus não vai te ouvir Não Você é um pecador Rapaz Aí o inimigo faz Você lembrar De pecados Que você cometeu Lá No ano passado Lá quando você Vivia no mundo Para você Desistir de orar Porque ele sabe Que quando você ora Deus te escuta Aleluia A palavra está dizendo Que quem ora Deus escuta E o inimigo Quer fazer você Desistir de orar Porque ele sabe Que orando Você será abençoado Ele conhece Ele sabe disso Então não vou deixar Que o meu acusador Me afaste daquele Que comprou Com seu sangue Com seu sacrifício A minha salvação Por isso que a palavra Está dizendo Que Deus Vai prestar atenção Vai dar atenção A todos que buscam ele Olha Os que conhecem O teu nome Confio em ti Senhor Pois tu Senhor Jamais abandonas Os que te buscam Salmo 9 Versículo 10 A palavra nos diz Que quem busca Deus Recebe A atenção dele O amor dele O perdão dele Olha aqui O que diz aqui O Salmo 24 Versículos 5 e 6 Ele receberá A bênção do Senhor E Deus O seu Salvador Ele fará justiça São assim Aqueles que o buscam Que busca A tua face Ó Deus E Jacó Eita glória Aleluia Então eu quero dizer Para os amados irmãos Que hoje nós estamos Passando um estudo Para buscar a Deus Buscar a Deus É não desistir de Deus Você sabe por que Que a Bíblia Sagrada Diz que Davi era um homem Segundo o coração de Deus A irmã Quem está pedindo A Luciene Está pedindo Para abençoar a Madre Irmã Luciene Figueiredo A paz do Senhor Pastores Peça oração Para que Deus Venha abençoar Minha Madre Em nome de Jesus Amém Minha amada No final Nós vamos fazer uma oração Deixa eu colocar aqui Seu nome aqui Que nós vamos orar Por você Se tiver mais mulher aí Que tem vontade De engravidar Tem vontade Que Deus abra Sua Madre Vá dizendo aí Porque nós vamos fazer Uma oração aqui E Deus vai abençoar Abrindo a Madre Das irmãs Da Luciene Figueiredo Também Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Entendeu? Então nós estamos falando Hoje de buscar a Deus Quem está numa campanha Busca a Deus Quando, pastor? Toda hora Toda hora Quem entra numa campanha Tem que estar preparado Para os levantes Sim ou não? Sim Nós é que sabemos É Abaixa a Z Que vai começar Eu e a pastora Jossa Neto É que sabem As lutas que são travadas Para manter uma campanha No ar Uma campanha de vitórias Uma campanha abençoada A Juvenilde Está dizendo Não é eu, pastor É vocês que querem engravidar? Quem quiser engravidar, viu? Vamos fazer uma oração aqui Para Deus abrir as madres E as irmãs Sabe como é que é Quando o pastor Chico Chagas ora Deus atende, viu? Pode acreditar Deus já abriu Madre aqui De mulheres Que estavam há 20 anos Fazendo tratamento Para engravidar E abandonou o tratamento Porque o médico disse Não tem jeito Você também, Simone Santos Quer um bebê? A Eliana França Também quer um bebê Eita, Deus Deus vai dar bebê A Adriana Carina Fica aí também Para receber o neguinho dela Eita, de folga A irmã Beatriz Avelar está dizendo Minha filha, pastor Quer um bebê Simone quer um bebê mesmo Botou eu, 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 eu A Wanda Fernandes Joanes Eu, pastor Quero beber Edilene Romão Deus é fiel Tuparetama Pernambuco Amém Vamos se preparando aí Daqui a pouco tem a oração Para Deus abrir a madre As irmãs lá do calceta E aí o choro do bebê Essa madrugada Você vai sonhar com o bebê chorando Eu já profetiz Em nome de Jesus Eita, Deus A palavra está sendo pregada Vamos já orar, viu Vamos já orar pelas mulheres Que querem engravidar Olha o que diz Salmo 119 Versículo 10 Eu te busco de todo o coração Não permitas que eu desvie Dos teus mandamentos Pronto Aleluia É outra coisa que nós queremos Alertar os irmãos Porque as nossas campanhas É ensinando a palavra Você busca Deus Eu busco Mas para mim buscar Eu não posso estar Buscando a Deus E praticando os pecados aí Voluntária Involuntariamente Achando que está tudo bem Não, estou buscando a Deus Não, não é assim não Quem busca a Deus Busca a santidade também É verdade Certo? Isaías 55, 6 Busque o Senhor Enquanto é possível achá-lo Clame por Ele Enquanto está perto Aleluia Salmo 27, 8 Até o respeito Diz o meu coração Busque a minha face A tua face Senhor Buscarei Aleluia E olha aqui A palavra mais pregada Nesses dois anos De covid Entrando para o terceiro ano Segunda crônica 7, 14 Se o meu povo Quem se chama Pelo meu nome Se humilhar Orar Buscar a minha face E se afastar Dos seus maus caminhos Dos céus O ouvirei Perdoarei O seu pecado E curarei A sua terra Aleluia Está vendo aqui O que eu disse a vocês Que quem busca a Deus Tem que Obedecer Os mandamentos Olha o Salmo 119, 2 Como são felizes Os que obedecem Aos seus estatutos E de todo o coração O buscam Pronto Essa palavra Nós vamos Olha a Mois 5, 4 Assim diz o Senhor A nação de Israel Busque-me E terão vida Aleluia Salmo 118, versículo 8 É melhor buscar refúgio No Senhor Do que confiar Nos homens É melhor buscar O refúgio No Senhor Do que confiar Em príncipes Aleluia Amados Está aí a palavra Poderosa Nós vamos Orar A palavra Foi pregada Foi ensinada Foi entregue Da parte de Deus Aos filhos de Deus Nós vamos fazer A oração E na oração Vamos orar Para Deus Abrir as madres Das irmãs Não só as madres Mas as portas De emprego Para Deus Abrir o coração Dos casais Para compreensão Para se amarem Para que os casais Se entendam Para Deus Abençoar As famílias A nossa oração A nossa oração Vai ser também Pelos irmãos Da Bahia Que muitos Estão começando A reconstruir Suas vidas Raquel Carvalho O azeite E Deus Vamos orar Vamos orar Vamos orar A nossa oração É uma oração De fé E de convicção De quem o nosso Deus É Então eu e a pastora Jossa Nete Vamos orar Dizendo Pai Santo Deus Amado Sim meu Pai Apresentamos ao Senhor É Pai Senhor Este azeite santo Recebe Pai nós agradecemos Por todos os milagres E maravilhas Que o Senhor tem feito Eu sei meu Deus Que nesse instante Da oração Muitas mulheres Vão estar usando Este azeite Para passar Senhor Este azeite Em sua barriga Em nome de outra pessoa Que está distante A mãe passa pela filha A amiga passa pela amiga A tia pela sobrinha A sobrinha pela tia E o Senhor fará o milagre Porque Deus Eles vão fazer Este ato de fé Em passar o azeite É um ato profético Sim Porque eles sabem Que a tua palavra Senhor Narra a história do Senhor Abrindo a madre De suas filhas E fazendo elas De mãe Cheia de amor De carinho E nós queremos Nesse instante Deus Sim Pedir que o Senhor Jesus Estenda a sua mão santa Sobre esse azeite Sobre o azeite Que está na mão De cada um dos irmãos Quem não tem azeite Vai passar só a mão Não tem problema O milagre quem faz É Jesus E nós vamos agora Nesse instante Deus Fazer a oração A oração de fé A oração da bênção A oração da cura Para os enfermos A oração das portas abertas Para quem está precisando De portas abertas A oração do teu mover Deus Pai querido Nós vamos agora Ungir as nossas mãos Neste azeite santo Eu e minha esposa E vamos fazer Uma imposição de mãos Sim Porque o Senhor disse Emporão as mãos Em nome de Jesus Deus vai resolver Deus vai resolver o problema Aqui está Nossas mãos Pai Receba seu milagre Aqui está Nossa fé É Jesus Aqui está Nossa convicção Do teu poder Deus E nós vamos dizer É no nome de Jesus Cristo É no poder do sangue Do cordeiro de Deus O todo poderoso Que nós queremos Agora nesse instante Profetizar em seu ventre Aleluia O filho A filha Que você tanto deseja E para você saber Que foi Deus Vai nascer do jeito Que você tem sonhado Aleluia Vai ser cheio de saúde Vai trazer alegria Felicidade para você E sua casa Você que tem problemas De saúde Tem vontade De engravidar E tem medo Quem sustenta A sua gravidez E abre a sua madre É Jesus Assim como Deus Abriu a madre de Sara De Raquel Assim como Deus Abriu A madre de Ana Abriu a madre De Isabel Ele está abrindo agora A sua madre Porque o Deus Que operou no passado Opera no presente E operará no futuro E Deus está Concedendo As mulheres Que desejam Ser mães De filhos E filhas Sadios Perfeitos O Senhor Está concedendo agora Um presente Maravilhoso Tenha fé Que você está Recebendo agora Esta dádiva De Deus Que é a geração Da criança Em teu ventre É no teu ventre Mesmo É na sua barriga Está com medo Da idade Aquilo que Deus dá Ninguém toma Fica tranquila Deus é que vai Gerar a criança Aleluia Porque Deus é tremendo E é poderoso E Ele também está Abençoando em nome De Jesus Cristo A vida financeira Das famílias Tirando a tristeza Do coração A depressão Tirando a dependência Dos medicamentos Curando toda a enfermidade Renovando as forças Porque Ele é Deus Receba a sua cura também Receba a cura Da sua família Dos seus filhos Você que tem orado Mesmo com seus filhos À distância Receba a cura Por eles e por elas Em nome de Jesus Porque Deus é poderoso Para fazer Receba a vida A bênção financeira E uma vida financeira Ampla Feliz Para seus filhos Para sua família Eles podem até Não tomar conhecimento Desta oração Mas pela tua fé Deus fará Porque Ele é Deus De milagres e maravilhas E nós profetizamos Essas bênçãos Em suas vidas Em nome de Jesus Amém Amém Pronto Ô glória Está dito Está confirmado Está assinado no céu Receba o milagre Contra o testemunho E Deus já confirmou o milagre E compartilhe Leve para a sua pedra E ficar a vida É E se não é inscrito no canal Se inscreva aí Para acompanhar as bênçãos Desse canal Para a sua vida Em nome de Jesus Muito obrigado Deus abençoe a sua vida Amanhã O décimo nono dia da campanha A campanha vai amanhã Amanhã Vai até sexta Amanhã quarta Décimo nono Quinta Vigésimo É mesmo Até sexta-feira Termina sexta-feira Se Deus quiser Em nome de Jesus Está bom meus amados Deus abençoe a sua vida Poderosamente Em nome de Jesus Obrigado por estar conosco Deus abençoe Nossos dizimistas Nossos afetantes E o Senhor Abra o cereiro dos céus E derrame bênçãos Sem vida sobre a vida Eu tenho esperança Muito obrigado a gente Se encontra em seis da manhã Leandro Seis da manhã Vamos nos encontrar Na oração da paz Seu milha e chora Deus ordenar Glória Deixa rolar Mais uma lágrima Para olhar E tu verás O teu pranto cessar Quando a alegria For chegando de repente Você vai ver Você vai ver Que só Jesus É que tem o poder Para fazer Que é fraco vencer A vitória Garantida para o crente Quantas vezes eu pensei Que fosse forte E sábio para resolver Meus problemas Que sufocam minha alma E me faz tanto sofrer Tudo o que eu planejei Deu tudo errado Quando erros Tantos planos Fracassados O que me resta É dobrar os meus joelhos E chorar Aos pés de Deus Aos pés de Deus Quando reconheço Que eu não sou nada Mas que tudo Ele é Sinto que o Santo Espírito de Deus Vem e aumenta A minha fé Se eu tenho fé Eu tenho esperança Quem espera no Senhor Sempre alcança Porque quando o crente Se humilha e chora Deus ordena a vitória Deixa rolar Mais uma lágrima no olhar E tu verás O teu pranto cessar O porto alegria Forra chegando de repente Você vai ver Que é só Jesus Se aqui tem o poder Para fazer Que é fraco vencer A vitória É garantida Para o crente Deixa rolar Deixa rolar Mais uma lágrima no olhar Mais uma lágrima no olhar E tu verás A vitória garantida A vitória garantida Para o crente Você vai ver Que é só Jesus Que é só Jesus Se aqui tem o poder É tão bom Estar com você Ter a sua sintonia Toda hora Todo dia Em cada amanhecer Vem Vem sempre comigo Nas ondas do rádio Descobri como é bom É sempre um amigo Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração Vem sempre comigo Numa só sinfonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Muito bem amados Queridos de Deus A paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida Senhor abençoe A sua família Pastora Jocanete A paz do Senhor A paz do Senhor Pastor A paz do Senhor O povo de Deus Família Pão da Vida Estamos aqui Na nossa campanha E que o nosso Deus Toque o coração De cada um de vocês Em nome de Jesus Amém queridos Nesse Décimo nono dia Só tem amanhã e depois Para a gente finalizar 21 dias Nós queremos falar Sobre adoração Adoração porque Adoradores É algo tão importante Que Jesus Cristo Diz para a mulher Samaritana O Pai Está à procura De adoradores Que adorem Espírito em verdade Em verdade É verdade E aí nós vamos Falar um pouco Sobre adoração Que agrada a Deus A palavra de Deus A palavra de Deus diz Que Deus habita No meio dos louvores Eu só posso adorar a Deus Se eu louvar Um hino Não Você adora a Deus Quando rejeita o pecado Você adora a Deus Quando se arrepende Você e eu Todos nós Adoramos a Deus Quando perdoamos Tudo aquilo que você Fizer Que agrada o coração De Deus É uma adoração Adorar É exaltar É como se você Estivesse Respeitando Adorar é isso Então quando eu Adoro a Deus Então quando eu adoro a Deus Com o meu canto Ele recebe Mas quando eu adoro a Ele Renunciando ao pecado Me arrependendo Perdoando a quem me feriu Ou pedindo perdão Tendo a humildade De pedir perdão Por quê? Porque o Salmo 51 Versículo 18 Diz que um coração Quebrantado e contrito Deus não rejeita É de se agrada Então isso é algo Tremendo E nós vamos Falar sobre adoração Porque nas nossas Campanhas Nós Ensinamos o povo De Deus A fazer aquilo Que agrada a Deus Porque se eu faço O que agrada a Deus Deus fará o que me agrada Aleluia Glória a Deus Manda um abraço Para Nancy Pacheco Deus abençoe Nancy e você A irmã Romilda Um abraço também Romilda Irmã Maria Nayara Mas se eu estou vendo aqui Pessoas novas aqui no canal Sejam bem-vindos Amados Você que está Elisângela Araújo Você que está visitando o canal Pela primeira vez Seja muito bem-vindo Em nome de Jesus Elisângela Araújo Irmão Magno Corte A irmã Juliana Brandão Minha filhinha Que ela disse Eu sou sua filha Amém Seja bem-vinda A Elieta Oliveira Muitos irmãos aí Que estão chegando agora A irmã Mima Deus abençoe Deixa eu mostrar para vocês aqui Algumas palavras Para a gente ter uma noção De como é importante A adoração A palavra diz que Deus merece Toda a adoração E só Ele Adorar é mostrar dedicação a Deus Amor e respeito por Deus Deus a Ele é maravilhoso E nos ama com amor eterno Adorar a Deus é reconhecer a sua glória E lhe dar honra Devemos adorar somente a Deus Claro Ele é o único Deus Que existe E é o criador de tudo Deus é soberano Sobre tudo que existe Adorar outros deuses É um insulto contra Deus Porque são deuses falsos Sem poder Se alguma coisa Se torna mais importante Do que Deus Em nossas vidas Isso é Idolatria Porque toda adoração É feita a Deus Olha o que diz João capítulo 4 Versículo 24 Deus é espírito E é necessário Que os seus adoradores O adorem em espírito E em verdade Aleluia Aí foi o diálogo De Jesus Cristo Com a samaritana Né Olha o que foi Que Jesus respondeu Ao inimigo Em Mateus 4 10 Jesus lhe disse Retira-se Satanás Pois está escrito Adore o Senhor O seu Deus E só Ele A Ele Preste culto Aleluia Só Ele Prestar culto É cultuar Né O Salmo 29 2 Vai dizer assim Atribua ao Senhor A glória Que o seu nome merece Adore o Senhor No esplendor Do seu santuário Aleluia Eu também adoro a Deus Sabe como Quando eu Quando eu vou Entregar nas mãos de Deus Alguma situação Porque vocês Têm que ver que Quando eu Entrego a Deus Uma situação Da minha vida Uma enfermidade Pedindo a cura A Ele Quando eu entrego a Deus Um problema de família Eu estou adorando a Ele Porque eu estou Reconhecendo que só Ele Pode resolver E nós entregamos a Deus Aquilo que nós sabemos Que não podemos resolver Essas coisas Nós entregamos Nas mãos de Deus A palavra de Deus Nos ensina A descansar no Senhor É Olha aqui Isaías 29, 13 O Senhor diz Esse povo se aproxima de mim Com a boca E me honra com os lábios Mas o seu coração Está longe de mim A adoração que me prestam É feita só de regras Ensinada por homens Aleluia Você vê que Deus diz assim Não useis de fãs repetições Quando a gente era católica A gente rezava Ave Maria Pai Nosso Misericórdia 20 Ave Maria 10 Pai Nosso Isso é fã repetição Isso Deus diz Não usei de fã repetição Fora o Rosário A oração mais Que mais agrada ao coração de Deus É aquela oração espontânea É quando você abre o seu coração E fala com Deus Como se você estivesse falando Com seu melhor amigo Porque ele é seu melhor amigo É verdade Entendeu? Então quando você faz isso Se você sentasse com seu pai Seu pai aqui da terra E dissesse a mesma coisa a ele 50 vezes Ele ia dizer o que? Ele ia dizer Deixa de ser enjoado Porque você fica só falando isso Isso é fã repetição Quando eu era criança Eu me lembro como fosse hoje Que eu fui contar meus pecados Para o padre Quem foi que já se confessou? E tem alguém aí Que já se sentou no confessionário Para confessar? Você já amou? Misericórdia Não? Não Eu fui uma vez Uma vez? Acho que fui duas vezes Foi Foi duas vezes Tem aquelas casinhas Quando foi fazer a primeira comunhão Que tem que fazer, né? Foi Você fez Uma das vezes que eu Que eu fui confessar meus pecados Para o padre Foi nesse momento aí Na primeira comunhão E outra vez Era uma tarde de confissões E aquela fila de meninos e meninas Contando para o padre Tudo que tinha feito E quando eu terminei de contar O padre disse Olha o que você fez Você vai Aí arrumou de irmão Dizendo aqui Que já se confessou, irmão O verdadeiro adorador Está morrendo de rir aí Pois é Quando a gente terminava A Marilene dos Santos Lá de Doral na Flora Está dizendo Muitas vezes me confessei Irmã Aparecida Deus abençoe Aí quando eu terminei, né? De contar ao padre Os pecados O padre disse Você vai Rezar Sem Ave Maria E cinquenta Pai Nosso Eu falei Bicho, isso tudo, hein? Falei para ele O padre começou a rir O padre era muito amigo Da minha mãe Minha mãe que formava A chave muito agradecida O padre riu Disse, está achando muito Eu falei Não, bastava dez Mas ele deixou Não, mas precisa você Rezar tudo de uma vez Não, você reza um pouco Num dia Um pouco no outro Tá bom? Não esqueça Sem Ave Maria Cinquenta Pai Nosso Aí eu lá fora Conversando com os meninos Aí os meninos Disse Ah, eu fui culpado Disse para você Ele disse Mandou eu rezar Sem Ave Maria Cinquenta Pai Nosso Aí um coleguinha meu Chamado de Juscelino Falou Vixe, o que ele vai dizer para mim? Porque meus pecados É muito maior do que o seu Fantástico Era Era coisas engraçadas E a gente A gente levava aquilo Muito a sério, né? Porque a gente era ensinado A levar aquilo a sério Clebinha Sobrancelha Deus abençoe, minha amada Sua vida Simônio Santos Simônio, você já confessou também? A gente ficava lá A mãe levava, né? Você tem que ir lá Contar para o padre As suas danaduras Suas travessuras Minha mãe Minha mãe botava o dedo assim No meu nariz E falava Olha, conte tudo, viu? Não negue não Porque se você negar Deus vai te castigar Aí a gente ia Contava Nunca contava tudo mesmo Olha, eu sou o que eu disse Verdade, pastor Então assim Quando eu conto para Deus Quando eu peço a Deus Nós devemos pedir perdão Dos nossos pecados Expressar o nosso arrependimento A Simônio Santos Diz que nunca confessou-se Com o padre Quando a gente ia Quando eu me arrependo Eu pratico alguma coisa Aí eu me arrependo Patrícia disse que rezou um texto Todo em só Eu me arrependo Eu estou agradando a Deus Porque Deus ama um coração Arrependido Coração que se quebranta Perante Deus Reconhecendo que precisa Do perdão de Deus Essa é uma das características Do adorador verdadeiro Aquele que adora a Deus Com a sua humildade E tem verdade Vamos ver aqui O que é que mais Você faz que mais Fere o coração de Deus Isso aqui Êxodo 34, 14 Nunca adore nenhum outro Deus Porque o Senhor Cujo nome é zeloso É de fato Deus zeloso Deuteronômio 11, 16 Por isso Tenham cuidado Para não ser enganado E levado a desviar-se Para adorar outros deuses E prostar-se Perante eles Pronto Uma das coisas Que você faz Que eu já fiz muito também Porque não conhecia a verdade Era me prostrar Diante de uma imagem Eu achava que aquilo Não tinha problema nenhum Né Olha aqui Atos dos Apóstolos Capítulo 7 Versículo 42, 43 Mas Deus afastou-se deles E os entregou A adoração dos outros Dos astros Dos astros Conforme o que foi escrito No livro dos profetas Foi a mim Que vocês apresentaram Sacrifícios E oferta Durante os 40 anos No deserto Ó nação de Israel Em vez disso Levantaram o santuário De Moloque Moloque E a esteira Do seu Deus Refã Ídolos que vocês Fizeram para adorar Portanto Eu os enviarei Para o exílio Para além Da Babilônia Aleluia Aqui Deus Aqui Deus estava falando O castigo do exílio Na Babilônia Do cativeiro Babilônico Em outras palavras Deus estava deixando Ele sair de perto Eu não quero tirar vocês De perto de mim Né Olha aqui Deuteronômio 32 Versículos 16 17 e 18 Eles o deixaram com ciúme Por causa dos deuses Estrangeiros E provocaram Com seus ídolos Abomináveis Sacrificaram os demônios Sacrificaram a demônios A demônios Que não são Não são Deus E deuses Que não conhece Não conheceram A deuses Que surgiram Recentemente A deuses Que os seus Antepassados Não adoraram Vocês abandonaram A rocha Que os gerou Vocês se esqueceram Do Deus Que os fez Nascer Aleluia Aqui Deus está falando De adoração A deuses Estranhos Deuses Pagãos Porque somente O Senhor É digno De toda honra E toda adoração E mais ninguém Só Ele Né Porque na verdade O povo de Israel O grande pecado Do povo de Israel Foi no deserto Abandonar Deus O Deus Que dava de comer A eles Dava de beber O Deus Que preservava Suas vestimentas Esse Deus Maravilhoso Que foi abandonado Por eles E por isso Deus os castigou Tão severamente De uma forma Tão Tão terrível Porque eles Fizeram isso Porque eles Deixaram De adorar A Deus Para adorar Deuses Né E hoje Existe muita gente Que tem Outras Outras formas De adoração Que também Desagrada a Deus Por exemplo Tem pessoa Que Deixa de ir A igreja Para assistir Um jogo De futebol Não Não vou Para a igreja Não Vai ter O jogo De futebol Hoje Final Do Flamengo Com Fluminense Eu tenho Que assistir Não posso Ir não 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 Vou Para a igreja Hoje Não Porque Hoje Tem o final Da novela Hoje É o capítulo Final Da novela Eu tenho Que assistir Não Não Vou Para a igreja Não Porque Tem isso Tem aquilo Você Arranja Desculpas Para deixar De Cotuar A Deus Para ver Às vezes Até pela televisão Um bando De gente Correndo atrás De bola Que ninguém Sabe Nem quem Você É Nunca Ele Viu Nunca Vai Fazer Nada Por você Que só Estão Ali Por causa Do dinheiro Que ganham E você Deixando De adorar A Deus Cultuar A Deus Para poder Ver aquilo Ali Como será Que Deus Se sente Ele vai Se sentir Menosprezado Claro Ele vai Ficar triste Assim como Você Fica triste Todos Nós Não podemos Negar Que nós Temos Ciúmes De quem Nós Amamos Então Imagine Deus Que o amor Dele Por nós É maior Do que O seu Amor Pelos Seus Filhos Pelos Seus Pais Por qualquer Pessoa O amor De Deus É maior Então Deus Também Tem ciúmes E isso Que nós Às vezes Provocamos Que é Adoração A quem Não merece Ah Isso vai Mexer Com o coração De Deus Deus Não vai Ficar Satisfeito Deus Vai Ficar triste Por que Porque você Está valorizando Quem não Merece Valor E quem Não pode Fazer Nada Por você Então Então nós Temos Que ter Cuidado Com relação A essas Coisas Para não Provocar O ciúme E a Ira De Deus Porque De repente Deus Pode Virar As costas Para você E aí Meu irmão Você vai Ter que Navegar Sozinho Vamos ver Mais palavras Olha Olha aqui Colossenses 2 18 e 19 Não permitam Que ninguém Que tenha prazer Numa falsa Humildade E na adoração De anjos O impeça De alcançar O prêmio Tal pessoa Conta detalhadamente Suas visões E sua mente Carnal O torna Orgulhosa Trata-se De alguém Que não está Unido A cabeça A partir da qual Todo o corpo Sustentado E unido Por seus Ligamentos E junta E efetua O crescimento Dado Por Deus Aqui está falando Usando uma analogia Né Do corpo Para falar que Muitas pessoas Usam da falsa Humildade Não permita Que ninguém Que tenha prazer Numa falsa Humildade E na adoração De anjos Os impeça De alcançar O prêmio Qual é o prêmio A salvação Tal pessoa Conta detalhadamente Suas visões Sua mente Carnal E isso A torna Orgulhosa Porque tem gente Que tem prazer Em dizer Nossa Eu cheguei Em tal lugar Arrasei Egocentrismo Pessoas egocêntricas Que acham Que elas São o centro Das atenções E as vezes Por causa disso Elas Conseguem Verdadeiros Seguidores Que admiram Ela por isso O exemplo São alguns Artistas Que estão aí Não todos Mas grande parte No mundo Das drogas Dos vícios Da promiscuidade Sexual E o povo Admirando eles Não leve a mal Não meu irmão Eu vou dizer Tem pessoas Que admiram Uma atriz Até pelo tanto De casamentos Que ela já teve Mas não Admira Jesus Que foi para a cruz Para morrer por nós E isso aí Como é que fica Diante de Deus Então hoje Nós estamos Chamando a atenção Para adoradores Que adoram Espírito e verdade Adoradores Que praticam A verdadeira adoração E a verdadeira adoração É quando você Coloca Deus Acima de tudo Em sua vida É verdade? É verdade Nós temos que adorar a Deus Somente a Deus Porque Deus tem o que é melhor Para mim Para você Para a pastora Joa Sanete Para todos nós Verdade É Muito bem Amados A palavra de hoje É só essa A Simone Silva Colocou Peço oração Por paz Em minha casa Amém Que Jesus Traga paz Para a sua casa A irmã Marilene Botou Desse jeito Meu pastor É verdade Então hoje Nós vamos deixar Essa palavra Para a sua vida Seja um adorador Que adore Espírito e verdade Seja humilde Seja perdoador Tenha humildade Para pedir perdão Seja quando você Dá de comer Uma pessoa faminta Você está adorando a Deus Porque você está fazendo Exatamente aquilo Que Ele manda Então vamos fazer O que Deus manda Aleluia Irmão Jado São Miguel Deus abençoe Sua vida Meu amado Abraça aqui A nossa missionária Adriana Santos De Brasília Que está conosco Maria Porfírio Peço oração Por minha saúde Deus abençoe A tua filha Com saúde Em nome de Jesus Virgínia Oração por mim E Diego Silva Abençoa Jesus Tua filha Vamos orar agora Amados Vamos fazer Uma oração Pedindo a Deus Que nos ensine A adorá-lo Aleluia Pedindo a Deus Que nos ensine A ver As grandezas De Deus As maravilhas Que só Ele faz Só Ele E a nossa oração Vai ser Uma oração Direcionada A pedir a Deus Aperfeiçoamento Espiritual Pedir a Deus Grandeza espiritual Vamos dizer Vamos dizer para Deus Maravilhoso Pai Santo e Eterno Deus Paisinho querido Nós sabemos Do teu imenso poder Sabemos que o céu A terra O universo E tudo que deles Existem Foram criados Com o poder Da tua voz Pai Pai Nós queremos pedir Um coração Quebrantado Um coração Contrito Nós queremos pedir Que o teu santo Espírito Derrame sobre nós Aleluia Senhor A unção De te adorar Em espírito E verdade Deus Nós pedimos Que o Senhor Nos faça Senhor Verdadeiros Adoradores Que o adorem Em espírito E verdade Nós queremos Te adorar Deus Queremos glorificar O teu nome Sim Queremos pedir Senhor Que o teu santo Espírito Derrame Sobre as nossas Vidas De todos nós Deus A sabedoria Pai Para fazer Aquilo que agrada O teu coração Nos ensina A sermos Mansos Humildes De coração Nos ensina A aprendermos Senhor Com a tua entrega Na cruz Do calvário Nos ensina Deus A aprender Senhor Com cada passo Que o Senhor Deu Ali no caminho Do calvário Carregando aquele Pesado madeiro Em seus ombros Para mostrar O seu amor Por cada um De nós Paisinho querido Deus amado Nós louvamos O teu nome E agradecemos Porque grande É o teu amor A tua misericórdia E a tua bondade Nos alcança Nos alcança A cada dia Abençoa Pai querido A todos nós Dá a nós Todos os dias Seu Nos dá A humildade Da cruz A humildade Da cruz Deus Para que possamos Ser felizes Ao seu lado E fazer aquilo Que te agrada É o que pedimos É o que pedimos E agradecemos Em nome de Jesus Amém Amém amados e queridos Nosso próximo encontro Amanhã Seis da manhã Com a oração da manhã Amanhã Que vem o pão da vida É assim 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 A palavra de Deus Se cumpriu Deus disse Que por esfriar a fé De alguns Ele Mudaria os dias A previa A minha vida Você não tem A humildade Amados Boa noite Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração Estás na prova Espere o povo Tua vitória Em breve vem Em breve vem Não desanime Meu amigo Não murmure Peça ao mestre Que ele tem Mas peça com fé A solução Para o teu problema Estar pertinho De você É ele mesmo Jesus de Nazaré De Nazaré Quando o poder Pertence a ele Ele é o nosso Deus E vai te abençoar E vai encher Teu coração De fé Venha Cristo é o Deus Do universo Ele é o todo poderoso Seu poder é infinito Não duvide Meu irmão Ele vai te ajudar Ele fez o céu Fez a terra Criou todo o universo Fez o homem A sua imagem Semelhança Povo santo Só pra lhe adorar Só pra lhe adorar Se o barco está quase afundando Porém não vai mais Se as ondas Se as ondas são fortes demais Maior é Cristo Meu amigo Não murmure Peça ao mestre Que ele faz Mas peça com fé E vai te abençoar E vai te abençoar Jesus de Nazaré De Nazaré De Nazaré De Nazaré Todo poder pertence a ele Peça o que quiser Com fé Você vai receber O mestre cuida de você Creia Cristo é o Deus Do universo Ele é todo poderoso Seu poder é infinito Não duvide Meu irmão Ele vai te ajudar Ele fez o céu Fez a terra Criou todo o universo Fez o homem A sua imagem Semelhança Povo santo Só pra lhe adorar Isso é o Deus Do universo Ele é todo poderoso Seu poder é infinito Não duvide Meu irmão Ele vai te ajudar Ele vai te ajudar Eita glória Louvado seja O santo nome De Jesus Cristo A ele a honra A glória E o eterno louvor Pastora Jocanete Boa noite A paz do Senhor Jesus Boa noite Pastor Boa noite Povo lindo E amado Desse nosso Deus Todo poderoso Família Pão da vida A paz do Senhor Estamos aqui Né pastor Para tão somente Juntos Compartilhar Glorificar E adorar Esse Deus Maravilhoso Compartilhe Deixe seu joinha Compartilhe a palavra Do Senhor Para aqueles Que ainda não Conhecem Esse canal Que veio do coração De Deus É amados Nós vamos falar hoje Sobre algo Que Com certeza Não agrada O coração de Deus Vamos falar sobre Dúvidas E olha Nós sabemos Que todos nós Às vezes Temos as nossas dúvidas O ser humano É muito cheio De dúvida Qualquer coisa Você veja bem Que às vezes Você tem uma opinião Formada sobre Uma determinada Situação Sobre um determinado Assunto E aí chega Alguém E diz Não Não é assim Não Aí a pessoa Diz É assim Assim Aí você Não é todas As pessoas Mas Grande parte Já começa A ter Uma outra Opinião Formada De acordo Com o que Escutou E assim Muitas vezes A pessoa Muda De opinião Várias vezes Ao longo De uma De uma História Que eu vi De um caso Que eu vi De um acontecimento Né Pessoa muda De opinião Até porque O mundo Hoje Não sei Se vocês Observaram Que ultimamente O mundo Está muito Cheio De incertezas É verdade Você veja Você veja Pastora Que nesse Covid Aí Nessa 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 fase Que nós Estamos vivendo Ainda Porque não Terminou Quantas Pessoas Meus Amados Ficaram Em dúvidas Toma Vacina Não tomo A vacina Vai matar É uma Conspiração É da Terceira Ordem Mundial É não Sei o que É o Anticristo É isso É aquilo Nós estamos Vivendo Uma época De incertezas O ser humano Até pela sua A sua Digamos assim A sua falta De fé Eu estou falando Alguns Não todos Mas uma grande parte Não tem certeza Das coisas As orações Às vezes Elas são Condicionadas Ao si Se Deus quiser Se Deus fizer Se Deus me abençoar Como se Deus Tivesse Dúvida Em relação Ali A abençoar Ou não Já que você É filho De Deus Não há No coração De Deus Dúvida Nenhuma Para abençoar Seus filhos Aliás Nunca houve Deus Nunca teve Dúvida Nenhuma Se ia te Abençoar Ou não Ia te Abençoar Deus Sempre Quer Abençoar Os seus Filhos Ele é Deus Amoroso E é sobre Isso Nós vamos Falar Porque Isso é Muito Importante Em uma Campanha De oração Onde eu Estou Buscando O meu Milagre Onde eu Estou Buscando A minha Benção A cura A porta Aberta Pagar Minhas Dívidas Uma irmã Falou Para mim Hoje Que ela Está Nessa Campanha Conquistando O impossível Porque Ela está Realmente Precisando Do impossível Que é Pagar as Contas Dela Ela é Uma Empresária E está Numa Situação Dificílima Esse Pastor Melhorou Melhorou Não está Mais como Estava Eu acho Eu creio Que Deus Está agindo Ele falou Não diga Acho não Minha irmã Diga Está Está agindo Ele está Retagindo Porque Eu estou Começando A conseguir Me Safrar De determinadas Dívidas Eu Estou Vendo Deus Diminuindo Minhas Dívidas E Aí Eu disse A ela O segredo Para pagar Dívida E eu Sei Que eu Já Me Encontrei Numa Situação Assim Duas Duas Ou Três Vezes O segredo Para pagar Dívida É Parar De Fazer Dívida Aí Às Vez Você Não pode Parar Porque Você É Um Comerciante Você É Uma Pessoa Que Trabalha Com Determinados Produtos Você Só Vai Ter Para Vender Se Comprar É Verdade Mas Mas Aí Onde Está Se Você Tinha No Seu Estoque Por Exemplo Dez Produtos De Cada Marca Você Tem Um Supermercado Não Eu Vou Ter Dez Tipos De Margarina E Vou Comprar Dez De Cada Você Não Vai Mais Fazer Isso Você Comprar Só Cinco Diminuir As Compras Para Diminuindo As Dívidas Para Poder ir Com Lucro Saudando As Dívidas É Uma Das Opções Muito Boa E A Melhor Opção É Falar Com Dono Da Prata E Do Ouro Que Ele Tem Dinheiro Para Pagar Né Pastor Verdade Verdade Vamos Então Falar Sobre Dúvidas Nós Temos Nós Temos A Certeza Irmãos Que Nós Vamos Falar Algo Que Você Vai Se Identificar Porque A Dúvida Ela Faz Parte Da Vida Do Ser Humano Porque A Vida Está Cheia De Incertezas Mas Apesar De Todas As Circunstâncias Devemos Ter Fera Em Deus E Nunca Duvidar Do Amor De Deus Por Nós Por Muitas Vezes A Dúvida Causa Medo E O Medo Pode Nos Paralisar Por Isso A Dúvida É Uma Inimiga Que Nos Impede De Viver Aquilo Que Deus Tem Para Nós É Por Isso Que A Bíblia Diz Que Sem Fera É Impossível Agradar A Deus Porque Temos Que Crer E Não Duvidar Que Ele É Poderoso E Fiel Deus Quer Acabar Com Toda Dúvida Na Nossa Vida Nas Nossas Vidas O Senhor Quer Isso João Capítulo 14 Versículo 1 Não Se Perturbe O Coração De Vocês Creio Em Deus Creio Também Em Aqui Jesus Estava Dizendo Não Se Perturbe O Coração Coração De Vocês Creio Em Deus Creio Também Em Mim Aqui Jesus Está Se Colocando Pai O Filho Espírito Santo Se Colocando A Nossa Disposição Para Que Para Nós Acreditarmos No Impossível Jesus Disse Para O Homem É Impossível Mas Para Deus Nada Impossível Veja O que Ele Falou Em Mateus 21 21 Jesus Respondeu Eu Aseguro Que Se Vocês Tiverem Fé E Não Duvidarem Poderão Fazer Não Somente Que Foi Feito A Figueira Mas Também Dizer A Este Monte Levanta Se E Atire Se Ao Mar E Assim Será Feito Aleluia Olha Irmãos Você Tem Eu Sei Que Você Conhece A História De Algumas Pessoas Que São Vencedoras Que Venceram Na Vida A Gente Costuma Dizer Que Vencedor Na Vida É Aquele Que Conseguiu Patrimônio Não É Só Isso Irmãos Nós Costumamos Olha O Pessoal Tem Um Costumo De Perguntar Como Vai Fulano Geralmente A Resposta É Vai Bem Tá De Carro Zerinho Comprou A Casa Reformou A Casa Se Você Vê A Casa Dele Que Pudesse Apresentar Aquela Pessoa Como Uma Pessoa Feliz E Realizada E Nós Sabemos Que Isso Não É Verdade Porque Tem Pessoas Que Moram Em Mansões Andam Em Carros De Luxo Importado E São Infelizes Barbaridade Algumas Até Chegam A Praticar O Suicídio Tirar A Própria Vida Não É Isso É Claro Que Uma Pessoa Que Conseguiu Na Vida Um Mas A Felicidade Mesmo A Felicidade Real Ela Só É Obtida Através De Jesus Cristo Espírito Santo Não Tem Outro Caminho Um Dos Homens Que Nós Temos Conhecimento Mais Feliz No Início Da Sua Carreira E Terminou A Sua Carreira Frustrado Usando Drogas Morreu De Overdose Foi Elvis Presley Nós Tivemos Outro Exemplo Que Foi Michael Jackson Que Era Super Rico Bilionário E Terminou Mal Se Topava De Remédio Era Negro Era Um Negro Lindo E Queria Ser Branco Fez Um Tratamento Para A Doença Que As Pessoas Querem Curar Ele Fez Para Adquirir A Doença Que Era Ter O Vitiligo Aquelas Manchas Brancas Fez Diversas Cirurgias Ele Tinha Um Nariz Bonito Nariz De Negro Bonito Fez Várias Cirurgias Do Nariz Chegou A Ficar Horrível Por Algum Tempo Mostrando Que Ele Não Era Feliz Com Ele Mesmo Então A Felicidade Não Está Nos Bens Materiais A Felicidade Está Na Nossa Comunhão Com Deus Porque Porque A Criatura Ser Criador Ela Tem Um Espaço Vazio Dentro Dele Que Não Pode Ser Preenchida Por Outra Pessoa Que Não Seja O Espírito Santo de Deus Veja Whitney Houston Aquela Do Filme Guarda Costa Uma Cantora Que Foi Evangélica Quando Na sua Juventude Adolescência Sua Meninice Adolescência Era Criança Já Cantava Na Igreja Depois Ficou Adolescente Ela ganhou Todos Ela ganhou Três Grammy Que é o Prêmio Mais Perseguido Pelos Artistas Da Música Pop Americana Ela ganhou Três Anos Seguidos Nunca Ninguém Conseguiu Isso Nem os Beatles Nem Michael Jackson Nem Elvis Preza Ela conseguiu Três Anos Consecutivos Sua Primeiro Lugado Melhor Cantora Pop Americana Ela Conseguiu Coisas Que Ninguém Conseguiu Ela Ficou Quinze Semanas Na capa Da revista Newsweek Nova Semana A revista Mais conhecida No mundo Artístico Mundial Ela conquistou Fama Conquistou Dinheiro Mas não tinha Felicidade Morreu De overdose E pouco Tempo Depois A sua Filha Também Morreu De overdose Quer dizer A infelicidade Dela Não Possibilitou Ela Fazer A filha Feliz Também E aí Se a gente For falar Se a gente For falar Do Brasil Então Vamos encontrar Diversos No Brasil Ricos E famosos E infelizes Verdade Cazuza Elis Regina Champion É verdade Ou não é Os meninos Do De um grupo Famoso Que terminou Suicidando-se Tirando a própria Vida Quer dizer Eu estou contando Esses fatos Aqui Porque são Fatos Conhecidos Está na imprensa E todo mundo Sabe Não estou Falando mal Da vida De ninguém Eu estou Falando Daquilo Que todo Mundo Sabe Se você Colocar Como morreu O champion Você vai Ver Eu não estou Falando mal De ninguém Pelo amor De Deus Não me Interprete mal Estou Falando Notícias De vocês Que vocês Têm Conhecimento Deixa eu Você botar Como morreu O cantor Champion Dá um Google Aí aparece Aqui Está aqui Olha Músico Champion Encontrado Morto Em sua Casa Aí tem Várias Reportagens Falando Aqui Champion Morreu Em 2003 Aos 35 Anos De idade Ao tirar A própria Vida Com arma De fogo Em sua Casa Seis Meses Após A partida De chorão Que era O seu Colega O que Matou Chorão Aqui A resposta Aqui Peritos Concluíram Que a Causa Da morte Do vocalista Foi Intoxicação Exogena Devido A cocaína A partir De exame Toxicológico Do Instituto Médico Legal Que apontou A presença De 4,714 Microgramas Da droga Por milímetro De sangue No sangue De chorão Então Você veja Que esses Meninos Eles fizeram Sucesso Tremendo Conquistaram Fama Né Aqui fala Que tem A história Deles Aqui Né O Charlie Brown Júnior Tá aqui Ó Champion Nome Artístico De Luiz Carlos Leão Duarte Júnior Foi um Baixista Beatboxer E vocalista Brasileiro Da banda Santista Quer dizer Da cidade de Santo São Paulo Charlie Brown Júnior Foi eleito Por 3 vezes Consecutivas O melhor Baixista No VBM VMB Da MTV Brasil E venceu Por 2 vezes O prêmio De melhor Instrumentista No prêmio Multishow Quer dizer O menino Ele tinha Tudo E morreu Tão jovem Né E chorão E champignon E você Veja Que essas Pessoas Elas Não conseguiram Ser infeliz Então As dúvidas Elas causam Exatamente Essa infelicidade Amor Nas pessoas A pessoa Tem dúvida Né Tem dúvida Com relação A A A sua fé A sua crença Uma das coisas Que mais fortalece O ser humano Irmãos É a fé É eu ter certeza Que o meu Deus Me ama Me perdoa Que me conduz Pelos caminhos Dele Sabe Que eu posso Até errar Mas ele está aí Para me perdoar Basta me arrepender Pedir perdão Vou ter o perdão Dele Esse amor De Deus Por nós Nos contagia De uma maneira Tão tremenda Que nos faz Caminhar firmes Se você Botar também Aqui Né Outra pessoa Famosa Tem muitas Do Brasil No mundo Elis Regina Considerada A Mais famosa Cantora De todos os tempos O que é que diz Aqui a reportagem É só dar um Google Você bota no Google Está aí Notícia aberta Para o mundo inteiro O laudo médico Atestou Que a morte Da cantora Foi em decorrência De intoxicação Exogênea Causada Por agente químico A cocaína Misturada com álcool Etílico Na noite anterior Elis e seu namorado O advogado Samuel Magdwell Receberam amigos Em seu apartamento Amém Qual foi a causa Da morte de Elis Está dizendo Que foi cocaína O que é que acontece Se eu Olha Onde é que eu Estou querendo chegar aqui Eu estou querendo chegar Para você Não ter dúvidas De quem Deus é Na sua vida Jesus Falou No evangelho De João No capítulo 15 No versículo 5 Sem mim Nada podeis fazer Pronto A irmã Kenia Está citando Renato Russo Do Legião Urbana Outro também Você viu Você viu a quantidade Que é A quantidade De pessoas Que A fama E o dinheiro Não trouxe felicidade Como é errado Você achar Que as pessoas Só são felizes Se tiver dinheiro Não Olha o que diz Aqui amor Você abriu aqui Agora olha o que diz Jeremias 29 11 Porque sou eu Que conheço Os planos Que tenho Para vocês Diz o Senhor Planos De fazê-lo Prosperar E não De causar dano Planos De dar a vocês Esperança E um futuro Olha que coisa linda É verdade Uma das pessoas Que duvidou Da ressurreição De Jesus Cristo Foi Tomé E aqui em João 20 27 Olha aqui Como foi o encontro E Jesus disse A Tomé Coloca o seu dedo Aqui Veja as minhas mãos Estenda a mão E coloque-a No meu lado Para Para de duvidar E creia Jesus mandou ele Colocar do lado Era onde a lança Do soldado romano Furou Jesus Para ver se Jesus Estava morto E correu água E sangue Coloca a mão aqui Tomé Aí quando terminou Ele disse Aí Tomé se arrependeu Falou Senhor Me perdoe Porque ele estava vendo Jesus Jesus disse a ele Tomé Você creu Porque viu Felizes serão Os que vão crer Sem ver Aleluia É isso aí É desse jeito É Olha aqui Lucas 24 Ele lhe disse Por que vocês estão perturbados E por que se levantam Dúvida no coração de vocês Aleluia E o segredo É como muitos estão ali Pastor Duvidando Olha o que é que Tiago Irmão de Jesus Que era um que duvidava Só foi acreditar em Jesus Depois da ressurreição Ele escreveu no seu livro No capítulo 1 Pedro versículo 6 Peça porém Com fé Sem duvidar Pois aquele que duvida É semelhante A onda do mar Levada e agitada Pelo vento Então a dúvida Ela é algo Que enfraquece A nós Né Ela desestimula Você Na caminhada Com Deus É verdade Meus irmãos Nós queremos aqui Agradecer A irmã Lise Brandão Saiu tudo aqui agora Deixa eu ver aqui amor Lise Brandão Deus te abençoe Minha amada Deus abençoe Irmã Cristiana Irmão Manuel Deus abençoe Boa noite Graças Paz Pastor Eu amo muito Dividir meus dízimos Com essa linda obra Pastor Glória a Deus Aleluia Deus abençoe Cristiana Emanuel Deus faça prosperar A vida de vocês Um abraço A irmã Maria José Tavares Pastor Lembra Que Ia contar Cortar o pé Pastor Se eu lembro Que iam cortar o pé Da minha irmã Pois não cortaram Fiz propósito Com a casa do pai Sonhei que alguém veio Pastor Acima Deu pra cima de mim Com a garrafa E perseguia-me O que é pastor? Glória a Deus Quando o crente sonha Com perseguição Tem que ter cuidado Nos laços do inimigo Né minha amada? Sonhou com perseguição Tem que ter cuidado Com os laços do inimigo Né? A Lise Brandão Tá dizendo Boa noite pastor Peço oração Por minha vida espiritual Quero descobrir Qual o ministério Que Jesus tem para mim Estou angustiada Faço teologia Mas não tenho conseguido Entender a palavra do Senhor Muito bem Minha amada Deixa eu te dar Um conselho aqui Que vai te ajudar Viu Lise Conselho que vai te ajudar Olhe As pessoas Às vezes Elas querem Entender a palavra de Deus Do dia pra noite Quer ver? Deixa eu mostrar aqui As pessoas Querem entender Amor Pega essa bíblia E abra aí Isaías Capítulo 28 Versículo 10 Versículo 10 Versículo 10 10 a 13 Acho que é 10 a 13 Deixa eu ver aqui Isaías 28 É Isaías 28 Deixa eu abrir aqui também Pra me conferir Só pra ver se é isso mesmo Cadê? Isaías 28 Ele está pensando Que nós somos crianças Não, peraí 10 a 13 Peraí Não, é 13 Lê a 13 Por isso o Senhor Vai ensinar-lhe Ao bebê Ao beabá Como se vocês fossem crianças Então vocês Tentarão andar Mas cairão de costas Serão feridos Cairão em armadilha E serão presos A pastora está lendo Na tradução Na nova linguagem de hoje Mas diz a mesma coisa Só que aqui na linguagem Revista e corrigida Diz Isaías 28 13 Assim pois a palavra do Senhor Lhe será preceito Sobre preceito Preceito Sobre preceito Diz duas vezes Regra sobre regra Regra sobre regra Um pouco aqui Um pouco ali Para que vão E caiam para trás E fiquem quebrantados Enlaçados E presos Presos a palavra Quebrantados pela palavra Quebrantados É a mesma coisa Que você se sentir Humilde Né Porque na verdade Irmãos É o seguinte As pessoas Por isso que eu digo Que As pessoas Têm que entender Que a palavra de Deus Não é algo Quebrantado É quando você Se sente fraco Quando você Se sente humilde Quando você Se sente pequeno Porque isso Para Deus É bom Deus Ele gosta Quando você Se sente humilde Porque quem Te exalta É Ele Então assim Você está dizendo Pastor A Liz Brandão Diz Pastor Eu estou fazendo Um curso de teologia Mas não estou entendendo Liz Deixa eu falar Uma coisa para você Eu leio a Bíblia Há muitos anos Eu aceitei Jesus Com 22 anos Eu estou com 61 De lá para cá Eu nunca parei De ler a Bíblia Eu gosto de ler Já li muitas vezes A Bíblia De capa a capa Tenho um certo Conhecimento bíblico E louvo a Deus Por isso Agradeço Tenho milhares De versículos Guardados na minha cabeça Mas foram ao longo Desses anos Ninguém aprende a Bíblia Do dia para a noite Tenha paciência Vou dar um segredo A vocês O pastor Gabriel Está fazendo agora Um No canal dele Canal pastor Gabriel Batley Ensinando as pessoas A ler a Bíblia Em 90 dias Mas claro que é uma leitura Por cima Para você ler a Bíblia De capa a capa Você vai ler a Bíblia Em um ano Dois anos Existe você ler a Bíblia E existe você ler E estudar a Bíblia Quando você vai ler E estudar a Bíblia Quando você pega Cursos É Ou coleções De comentários bíblicos Como você está vendo Aqui atrás Nessa biblioteca Aí tem Tem três Enciclopédias De comentário bíblico O que é isso? É a palavra de Deus Está escrita E embaixo Comentário Dizendo o que significa Aquilo Entendeu? Então quando você Vai ler a Bíblia Estudando ela Você lê um versículo Se você não entendeu Vai na coleção Pegar Você vai levar Muito tempo Mas é a melhor maneira De aprender E Lise Preste atenção Vou dizer para você E para os irmãos Coisa boa É você estudar a Bíblia Ler a Bíblia Com a caneta Na mão Pébaço de papel De preferência Você compra um caderno E deixa ele Só para o seu estudo bíblico Com seu celular Com seu tablet Com seu computador Porque você Teve dúvida Você coloca Vou ensinar vocês A procurar Passagem bíblica Preste atenção Isso aqui é bom Porque isso aqui É para abrir a mente Dos irmãos Você bota assim Você que você Tem uma dúvida Você procura Uma palavra Diz assim Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Onde está isso? Você vai no celular No Google Ou no celular Ou no computador No tablet Ou no notebook Quando você tiver Você vai no celular E coloca lá Bíblia Você escreve Bíblia Bíblia Que você escreve Conhecereis Conhecereis A verdade Quando você coloca Geralmente ele já Completa o resto Mas se você Colocar só isso Ele já vai mostrar João 8.32 Isso facilita muito Hoje em dia Porque é fácil Você O celular O internet Você está estudando A palavra Esse é um dos segredos Você estudar a Bíblia Com um caderno Uma caneta Para você fazer Anotações Daquilo que lhe chama Atenção Outro segredo Não tente estudar A Bíblia Morrendo de sono Você é Eu estou Eu não 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 vai Procure estudar a Bíblia No horário que você Está mais descansado Quando você for Estudar a Bíblia Olha Maria Joyce José Maria José Tavares Faça assim Pastor Pronto A irmã Maria Mâncio Está dizendo Eu também tenho dificuldades Mas olha Tudo aquilo que você lê E escreve Você decora mais Você guarda mais Não tenha pressa Não Eu queria terminar esse curso Não Vá devagar Se tiver um dia Que você estuda Só 10 minutos Ótimo Hoje deu para estudar Meia hora Pronto Beleza Hoje deu para estudar Não Não diga assim Eu vou estudar 3 horas 4 horas seguidas Você vai cansar sua mente As pessoas que não tem prática De ler Porque tem gente que não gosta de ler mesmo Não Eu não gosto de ler pastor Eu leio porque é o jeito Mas eu não gosto Pronto Você não gosta Eu e a pastora Jossa Nete Não é todo dia Mas a maioria dos dias Sabe o que é que a gente faz A gente tem a Bíblia Falada em áudio No celular A gente vai dormir e bota Bota baixinho ali A gente está querendo dormir aqui Fica escutando 1 Coríntios Capítulo 13 Aí vai dizendo Todo aquele capítulo E a gente vai A gente acaba dormindo E amanhece o dia A Bíblia falando O celular falando Então você Quando você for estudar Anotações Tenha Um bloquinho Um caderno de lado Compre um caderno Já deixe-se reservado Só para isso Consagre-la a Deus Quando você for estudar A palavra Ore Peça a Deus Que abra sua mente Seu coração Para você receber a palavra E aprender Porque você vai ler a Bíblia Estudar a Bíblia Não é como ler qualquer livro Eu tenho aqui Números livros Evangélicos Maravilhosos Bons Mas a Bíblia Que é o livro verdadeiro Tem comentários bíblicos Nós estamos agora Com um comentário bíblico Que eu recomendo a vocês É o comentário bíblico De Warwick Deixa eu mostrar a vocês aqui Baixou demais de preço Deixa eu mostrar a vocês Qual é Para vocês comprarem Mostrar aqui Olha Aqui tem de Tem ele de dois livros E tem ele de Quantos livros são? Deixa eu ver Seis Sete livros Vou mostrar os dois O de dois livros Está custando É seis? É seis? Três? É Olha O de dois livros Ele está custando 92 reais Deixa eu mostrar para vocês aqui Se tem uma coisa Que eu tenho prazer Meu irmão De mostrar essas coisas Tenho prazer de mostrar Deixa eu ver aqui Como é que eu faço aqui Vou mostrar para vocês Para vocês Verem Como é que eu tiro Esse Você encontra Deixa eu ver se dá Para salvar essa imagem Aqui amor Deixa eu ver Vai abrir o córreo Coisa difícil Jesus Mas eu quero mostrar Para vocês verem Que coleção é Me dê o celular Amor Deixa eu tirar a foto Aqui que eu mostro Para eles a foto É mais fácil É mais fácil Do que assim Você vai tirar ela aberta? Não Vou tirar aqui assim Olha Pronto Pronto irmãos Olha É essa coleção É essa coleção Aqui ó Aqui é o comentário De Oro Isbert Só que aí é dois livros só Certo? A moça está cansadinha Em torno de 280 reais Custava muito mais Que isso Mas muito mais mesmo É um box Com seis livros Né? Deixa eu ver se abre aqui Para mim tirar a foto Para mostrar a vocês Essa aqui É mais barata Essa aqui é 92 reais Vou lhe mostrar outra Aqui ó Pronto É essa outra aqui Seis livros De Oro Isbert De todos os comentários Que eu já li Esse aqui é o que eu acho melhor É o mais completo É um comentário Muito simples Poético Fácil de você Então você que tem vontade De aprender a palavra de Deus Compre esse comentário Esse aí você compra Por Duzentos E Duzentos e sessenta Encontrei aqui na internet Até Duzentos e cinquenta e oito Qual é a vantagem? Você pode Se você tiver cartão Você pode comprar Em dez pagamentos De Vinte e oito reais Faça isso Irmãos Vai lhe ajudar Bastante Vai lhe ajudar Muito a cumprir De a palavra de Deus Isso vai lhe ajudar Bastante Então nós vamos fazer a nossa oração Agora Encerrar a nossa campanha Por hoje Amanhã é o encerramento Geral da campanha Né? E nós vamos começar Uma nova campanha Nós esperamos Ter ajudado A vocês Nesta campanha A campanha Conquistando o impossível Hoje falando sobre dúvidas Não duvide em seu coração De nada que Deus pode fazer Porque olha aqui Hebreus 11 6 Lê aqui Quando a palavra diz Sem fé É impossível Agradar a Deus Nós temos que entender Que nós precisamos Ter fé Vamos fazer a nossa oração Agora meus amados Vamos agradecer Dizendo Pai Santo Deus amado Nós agradecemos Deus Obrigada Por mais este dia De campanha Pedindo Deus O derramar Do teu santo espírito O teu olhar misericordioso Sobre a vida Dos teus filhos e filhas Que estão conosco Aqui agora Os que vão assistir Posteriormente Que o Senhor Possa abençoá-los Poderosamente No nome santo De Jesus Cristo Sim Pai Pai abençoa o teu povo Pai Atende aquilo Que eles têm colocado Diante de ti Em oração Sim Pedindo que o Senhor Faça Deus Na vida deles Pai Aquilo que eles têm colocado Senhor Diante do teu trono Abençoa a todos Meu Deus No nome santo De Jesus Abençoando Os irmãos e irmãs Que são dizimistas Ofertantes Que tem votos E propósitos Que amam e oram Por esta obra É o que nós pedimos No nome de Jesus Amém Glória a Deus Eu disse a vocês Para não ler a Bíblia Com sono Mas eu li muitas vezes Com sono Mas você capta menos Porque com sono A sua mente está cansada Querem descansar E quando você vai ler Você não consegue assimilar Você não consegue guardar Não consegue gravar Já vi muitos irmãos Dizendo Pastor Quando eu vou ler a Bíblia Eu durmo E eu digo E não lê Porque você vai ler Com sono Você dorme por causa disso Então procure ler a Bíblia Sem sono No horário da tarde No horário da tarde Enquanto você A vontade é que a Bíblia É um livro Mas eu não me importo Quando estava bom Saúde Com o lindo som Da sua arma O espírito perturbador Daquele rei Se afastou O povo de Israel Tinha que atravessar o mar Mas atrás Vinha faraó Parecia tudo estar Perdido Quando Deus sopra No ouvido de Moisés E disse assim Meu filho não tem Mas Toca nesse mar E ele vai abrir E Moisés Obedecendo A voz de Deus Fez como ele Lhe ordenou E o grande Mar Atravessou Esse Deus Que fez milagres Hoje está aqui Ele vira pelo avesso Essa situação Quando o homem Diz que não tem Mais jeito Ele faz o impossível Por você irmão Se preciso faz até A prisão abrir Ou até mesmo O grande mar Atravessar Tudo isso Só pra você Cantar Tudo isso Só pra você Cantar Como posso esquecer Do pequeno Davi Quando estava com Saúl Com o lindo som Se preciso faz até a prisão abrir Se preciso faz até a prisão abrir Ou até mesmo um grande mar Atravessar Tudo isso Só pra você Cantar Tudo isso Só pra você Cantar E esse Deus que fez milagres Hoje está aqui Ele vira pelo avesso Essa situação Quando o homem Diz que não tem Mais jeito Ele faz o impossível Por você irmão Se preciso faz até a prisão abrir Ou até mesmo um grande mar Atravessar Tudo isso Só pra você Cantar Tudo isso Só pra você Cantar Tudo isso Só pra você Cantar Tchau Tchau Mesmo não te vendo com os meus olhos naturais Mesmo não podendo te tocar com as minhas mãos Eu creio que és real Mesmo que o silêncio seja a tua resposta Mesmo que pareça estar fechada todas as portas Eu creio que és fiel Basta minha fé Para ver o meu milagre acontecer Basta minha fé Para que eu possa ir além Do que os olhos possam ver Com minha fé Eu enfrento um monte de nós Com minha fé Não tenho medo de leões Com minha fé Mesmo estando no deserto Sigo o certo da vitória Com minha fé Toco qualquer desafio Com minha fé Nunca me sinto sozinho Com minha fé Nada pode me deter Porque tudo é possível Ao que eu quero A Rádio Pão da Vida A Rádio do Povo de Deus Muito bem, amados, queridos de Deus A paz do Senhor Jesus Deus abençoe A você, meu amado irmão Minha amada irmã Que está aqui conosco Para o encerramento da campanha Conquistando o Impossível Pastora Jocenei Puxa aí seu microfone, amor Pai do Senhor A paz do Senhor, pastor A paz do Senhor, o povo lindo e amado Desse nosso Deus Boa noite Que Deus abençoe grandemente a cada um Que nós estejamos aptos neste momento Para receber a poção Que Deus quer nos dar Que Deus abençoe grandemente a cada um Em nome de Jesus Amém, amados Hoje nós estamos encerrando a campanha Amém Paramos um tempo Veio o aniversário da igreja E ficamos impossibilitados de realizar Devido às muitas obrigações Mas estamos encerrando a campanha hoje E hoje nós queremos falar sobre algo tremendo Que é gratidão a Deus A Deus Nós temos que ser gratos a todo mundo É muito bonito uma pessoa grata É ou não é? Uma pessoa que tem um coração Que agradece A todas as pessoas Por fazer parte De sua vida Uma pessoa que tem um coração Voltado para Deus Que agradece Você agradeceu o irmão É tão bom ouvir Muito obrigado Deus te abençoe Deus te recompense Não é verdade, irmãos? Verdade A gratidão é conhecer o presente de Deus É muito bom isso E quando você agradece a Deus Aí isso é maravilhoso Porque Houve um momento no ministério de Jesus Cristo Que ele Curou dez leprosos de uma vez só E aqueles dez leprosos foram embora E somente um voltou para agradecer E o Senhor disse Cadê os outros nove? Então se Jesus perguntou Cadê os outros nove? Ele sentiu falta da gratidão Daqueles nove Então a nossa gratidão É algo muito importante Quando nós estamos em uma campanha E essa campanha Ela tem Ela tem um objetivo De trazer para nós Bênçãos de Deus Nós temos que ter Especialmente isso Porque a primeira pergunta que eu faço É você agradeceu a Deus hoje Por alguma coisa? Você agradece a Deus pelo seu alimento Há pouco tempo eu estava no culto Mas a pastora O culto e o ensino Falando sobre as primícias Que é uma forma de agradecer a Deus E nós estávamos falando o seguinte As pessoas Costumam tomar café Almoçar Jantar Merendar E não agradecer a Deus E é algo tão importante Você agradecer a Deus Porque irmãos Um dos momentos mais belos da vida É quando você está se alimentando É quando você está comendo Quando você está Degustando Qualquer alimento E isso acontece Porque Deus permite Porque Deus abençoa Tem muita gente aí no mundo Que tem dinheiro E não pode comer Por vários motivos Por doença Na garganta No estômago Tem tantas pessoas Que são ricas Poderosas E só se alimentam Por sondas Porque Não podem se alimentar Pela boca Tem umas que Por algum tempo Se alimentam por sonda E depois voltam a se alimentar Normalmente Depois de uma cirurgia De De reversão Mas tem outras Que passam a vida toda Se alimentando por sondas É por isso que eu digo Que nós temos que sermos Gratos a Deus Porque Quando eu vou à igreja Eu chego na igreja Eu sou muito grato a Deus Porque eu sei que Presa A uma máquina De hemodiálise Presa A uma máquina De um respirador Presa Em alguma máquina De UTI Tem alguém ali Que diz Hoje é domingo É dia de culto Eu queria tanto Eu não culto Eu queria tanto Cultuar a Deus E isso não é sensação Não estou fazendo aqui Sensação Sensacionalismo Não estou aqui Falando de coisa real O que acontece No salto 118 Graças ao Senhor Porque Ele é bom É Nós perdemos muito Irmãos Por não agradecermos A Deus Ter a oportunidade De que Deus nos dá A energia que nós temos Para Viver Para fazer para Deus Nós estamos aqui O que é a oportunidade De testemunhar O amor de Deus O amor Que Deus nos deu A vida É isso que nós Temos que compartilhar Tem que agradecer A gratidão A gratidão É essencial Em nossas vidas É Dorinha Vitoriano Botou É tudo verdade Pastor É Nós temos que agradecer A Deus Ei São muitos livramentos É muita coisa Que Deus faz por nós Que a gente deixa passar E nunca diz obrigado Nunca agradece Leva a vida De qualquer maneira E a vida Não é assim Nós temos que sermos Gratos a Deus Porque O nosso Deus Ele Ele nos abençoa De uma maneira Extraordinária Ele nos abençoa Assim Meu Jesus São coisas Tremendas Que Deus faz Verdade Vamos aqui Ler a palavra Vamos ver aqui Em primeira crônica 1634 Amor Rendam graças ao Senhor Pois ele é bom O Senhor dura para sempre O seu amor O seu amor dura para sempre Rendam graças a Deus Quer dizer Agradeçam a Deus Porque o amor dele dura para sempre Essa palavra Nos traz uma mensagem Dizendo Mesmo com os nossos erros Mesmo com as nossas falhas Deus nos alcança Com seu amor Nos perdoa Com a sua bondade Com a sua misericórdia Né Olha aqui o que diz O Salmo 75 1 Darmos-te graças Ó Deus Darmos-te graças Pois perto está o teu nome Todos falam dos teus feitos Maravilhosos É Muitas vezes Olha Sabe o que é que acontece Já aconteceu De Deus usar alguém Para me lembrar Algo que ele fez por mim Já aconteceu Isso na minha vida Eu queria saber Você que está aí com a gente Nessa live Já aconteceu com você Eu fui com a pastora Eli Ela é nossa pastora Da Pão da Vida Lá de Antônio Martins Eu fui com ela Na casa do pai Ela não conhecia A casa do pai E aí ela foi lá Conhecer E quando nós chegamos Na casa do pai A pastora Eli começou a chorar Então É É natural as pessoas chorarem Quando chega ali Que é um lugar santo Eu Eu vejo muitas pessoas chegarem E começar a chorar E sentir a presença de Deus Naquele lugar E Deus tem operado E Deus tem operado tantas maravilhas Né Ander Lúcia Deus abençoe Shalom Missionária Adriana Santos Todos vocês que estão aí E aí eu perguntei A pastora Eli Que a pastora Eli Ela é muito apaixonada Por obra social Eu perguntei a ela O motivo Que ela estava chorando Aí Deus usou ela Para me lembrar Quando ela viu O tamanho da obra Da casa do pai Ela disse assim Deus me fez lembrar Pastor O dia que o Senhor Chegou Quando a igreja Era naquela igrejinha Bem pequenininha Que o piso Era de cimento E os irmãos Tinha comprado Tinta E tinha pintado o piso E o Senhor Ficou tão feliz Porque eles pintaram o piso Aí eu Nunca tinha pensado Nisso Era Deus mostrando A transformação Que ele tinha feito Então assim Tem hora que Deus usa As pessoas Para lembrar você O que ele já fez Por você Porque você recebeu Mas esqueceu E não é nem por Não é nem assim Por ser mal agradecido Porque as vezes As coisas vão acontecendo E você não lembra Do que Deus fez E aí Deus dá aquele Aquele toque Lembre-se Né E isso É escrito Na Bíblia mesmo O Senhor diz Lá em 1 Coríntios Capítulo 11 Pastor Ele diz Fazer isso Todas as vezes Em lembranças De mim Em memória De mim Dizendo Não esqueça O que eu já fiz Por vocês Né Deus falando Não esqueça O que eu já fiz Por vocês Né Nosso Deus é fiel Parece que o Magno Se não me engano O Magno Estava nessa pintura Era você Magno Estava lá Não Não Estava o irmão Zé Maria Que eu sei Lembra Magno não Estava não Estudando na época de Magno Eram os três irmãos Que pintaram Sem me dizer nada Era Jackson É Presbítero O Diácono Jackson Eu sei que estava A Bíblia Zé Maria Quando eu cheguei na igreja Eu fiquei muito feliz Porque eles tinham Pintado o piso O piso O piso era de cimento grosso Aquele cimento Que fica alguns buraquinhos Né E quando eu cheguei Estava lá Né Foi tremendo Né Muito bem Então vamos aqui Para a palavra de novo Lembrando Olha aqui o que diz O Salmo 7 Versículo 17 Darei graças ao Senhor Por sua justiça Ao nome do Senhor Altíssimo Cantarei louvores Glória a Deus Aleluia Olha aqui O que Deus fala aqui Em 2 Coríntios 4,15 Tudo isso é para o bem de vocês Para que a graça Que está alcançando Um número cada vez maior De pessoas Faça Que transborde as ações de graça Para a glória de Deus Aleluia Isso aqui é muito bom Para os pastores Agradecer pelas almas Que Deus tem colocado Para ele tomar de conta As ovelhinhas Né Verdade E aí eu vou agradecer a Deus Só quando tudo estiver bem Eu devo agradecer a Deus Só quando tudo estiver na bonança Quando tudo estiver bom Está as mil maravilhas Então vou agradecer Não, não O que é que a palavra diz Em 1 Tessalonicense 5,18 Lê aqui Dêem graças Em todas as circunstâncias Pois esta é a vontade de Deus Para vocês Em Cristo Jesus Aqui está dizendo Que é a vontade de Deus Que você agradeça Em todas as circunstâncias Até naqueles momentos Que você recebe uma mal notícia Você Se depara com uma situação Complicada Que você fala E agora Deus Mas eu te agradeço Senhor Se o Senhor Se o Senhor me deu Essa situação Que o Senhor vai me ajudar A resolver Né Você Como crente Homem e mulher de Deus Você tem que ver Naquela situação difícil A mão de Deus A mão poderosa de Deus Né Olha aqui A Bíblia compara A nossa gratidão A nossa gratidão A um sacrifício Porque quando você agradece Por coisas que não são agradáveis Na verdade você está fazendo um sacrifício Né Agradável a Deus O Salmo 50,14 É o que é que diz Ofereça a Deus Em sacrifício A sua gratidão Cumpra os seus votos Para com o Altíssimo Tá vendo aí O que é que a palavra está dizendo Aí aqui Aqui em Efésios 5,20 Fala de novo sobre isso Olha aí Dando graças Constantemente a Deus Pai Por todas as coisas Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Em todas as coisas Meu Deus Eu tenho que agradecer ao Senhor Por tudo que acontece Por tudo da glória É Aí aqui Deus está falando Que quando nós somos gratos Nós somos abençoados Por quê? Porque a nossa gratidão Ela Ela agrada o coração de Deus Né Ela deixa Deus feliz com você Para você ser grato a Ele Olha o que fala o 2 Coríntios 9,11 Vocês serão enriquecidos De todas as formas Para que possam ser Generosos Em qualquer ocasião E por isso Intermédio E por nosso intermédio A sua generosidade Resulta em ação de graças A Deus Você está vendo Que quando você é generoso Deus enriquece você Seja qual for a situação Para que você seja mais generoso Para que você faça mais o bem Por quê? Porque isso vai resultar em ação de graças A Deus Porque as outras pessoas Vão agradecer a Deus Pela sua vida Deus o agradece Pela vida de fulana De fulano Que tem um coração bom Que o Senhor tem usado Para me abençoar As pessoas vão agradecer a Deus Por causa de você Isso é uma coisa tremenda E quando nós somos gratos E agradecemos a Deus Nós estamos participando Da herança dos santos No reino de Deus Olha o que diz Colossenses 1,12 Dando graças ao Pai Que nos tornou Dívidos de participar Da herança Dos santos No reino da luz Aleluia Está vendo Deus nos tornou Participante Do seu reino Porque nós Damos graças a Deus E essas graças Que nós temos que dar a Deus Não é eu agradecer Só dentro do meu quarto Escondido No meio das pessoas Às vezes as pessoas Chegam para você Oh fulano Fiquei sabendo Que você está passando Por isso Por aqui Sim meu irmão Mas eu dou graças a Deus Eu dou graças a Deus Porque eu sei que Diante dessa situação difícil Vai haver uma manifestação Do poder de Deus Aleluia Verdade Vai haver uma manifestação Deus vai entrar com providência Porque quando você está passando Por uma situação complicada E você é filho Filha de Deus Deus é Pai Ele vai tomar as providências Para te abençoar Para te encher de graça De bênção Né Você entrou na campanha Não conseguiu ainda O que você queria E agradeça Deus eu agradeço Porque o Senhor deixou Concluir essa campanha E eu estou na esperança Esperando pelo Senhor Que o Senhor vai fazer O que eu tenho lhe pedido Eu estou na fila aqui Pai Esperando aqui Esperando pelo Senhor Esperando com paciência No Senhor Para ver O Senhor operar Na minha vida Né Glória a Deus Né Deixa eu ver aqui Primeira crônica Dezesseis oito Dê graças ao Senhor Clame pelo seu nome Divulguem entre as nações O que ele tem feito Está vendo? Dê graças E divulguem entre as nações Conte Para todo mundo O que ele tem feito Compartilhe O que ele tem feito Isso é algo tremendo Porque Nós temos muitas vezes O medo de estar contando As pessoas Mas se Deus fez algo tremendo Na sua vida Conte Não tenha medo não Conte Deixe Deus se sentir feliz Que Você sabe o que é que chama isso? Isso chama-se Erguer memorial a Deus É como se você tivesse Colocando Diante das pessoas Os feitos do Senhor Na sua vida Isso vai gerar o que? Pastor Isso vai gerar Que as pessoas vão ver O que Deus fez na minha vida E elas vão acreditar Que ele pode fazer Na vida delas também Aleluia Isso vai agradar O coração de Deus Nós temos que estar Presentes Alegres e felizes Olha aqui como diz O Salmo 74 Mas regogizem-se E alegrem-se em ti Todos que te buscam Digam sempre Os que amam A tua salvação Como Deus é grande Aleluia Irmãos Essa é a palavra Do encerramento Da nossa campanha Uma palavra De gratidão A Deus Por tudo Que ele tem feito Por tudo Que ele vai fazer Pelas grandes Pelas coisas Que ele vai realizar Nós queremos abraçar A nossa irmã Patrícia Silva Diz-me das minhas vendas Pastor Obrigado Deus é fiel por tudo Amém Deus lhe abençoe Patrícia Deus abençoe a você Seu filho Sua mãe Seu pai Toda a sua família Em nome de Jesus Então nós temos Que ser gratos A Deus Por tudo Que ele tem feito Isso vai trazer Para mim Para você Sabe o que? Vai chamar A atenção De Deus Poxa Esse filho meu Aí é grato Eu vou abençoar Ele mais ainda Porque Quando eu abençoo Ele agradece Então como ele agradece Eu vou dar motivos Para que ele me agradeça Cada vez mais Vou abençoar A sua vida De uma maneira Tremenda e poderosa Isso vai motivar Você a agradecer Cada vez mais Porque vai ser Um milagre Atrás do outro Vai ser uma bênção Atrás do outro Aleluia É verdade amor? É sim Vamos orar agora amor? Vamos sim Está encerrada A nossa campanha Deus vai fazer Na sua vida Você que não recebeu Vai receber Acredite Porque ele é Deus fiel E nós vamos orar Dizendo Pai Santo Deus amado Nós agradecemos Por esta campanha Deus E já pedimos A tua direção E a tua bênção Para a próxima campanha Pai Pedindo que o Senhor Deus Seja conosco Pai O amanhecer Ao ocaso Durante toda a noite E as madrugadas Senhor a tua palavra A tua palavra diz Que o Senhor não dorme A tua palavra diz Que o Senhor é o Deus Que vigia Tu és o guarda de Israel E nós somos teu Israel Paizinho querido Abençoa todos Os irmãos e irmãs Que ficaram conosco Durante esta campanha Abençoando-nos poderosamente Realizando aquilo Que eles têm proposto E colocado diante de ti Pai Nós pedimos isso Porque sabemos Que tu és um Deus Santo Pai Um Deus poderoso Um Deus que tudo pode Louvamos o teu nome Meu Deus E agradecemos por tudo No santo e poderoso Nome de Jesus Cristo Amém Muito obrigado Meus amados A gente se encontra Às seis da manhã Na oração da manhã Tá bom? Fiquem na paz Deus abençoe a sua vida Poderosamente Em nome de Jesus Que ela faz Que logo amanhã É sábado Mas amanhã Tem um culto lá E nós vamos estar lá Em nome de Jesus Com a permissão do Senhor Muito obrigado Deus abençoe Em nome de Jesus É tempo de amar Espírito Santo É tempo de vencer É tempo de amar É tempo de amar